Eu sou de Works, eu me chamo Samuel e essa oficina será ministrada por mim e pelo José. O José já se encontra aqui no MIT. Boa tarde, tive um pequeno imprevisto de energia, já voltou, então está tudo certo. Boa tarde. Opa, então é, como eu ia dizendo, eu e o José, nós vamos ministrar hoje nessa oficina de tradução ao SOLIDWORKS, nos apresentando um pouco mais, nós, tanto eu como ele, nós fazemos engenharia mecatrônica no IFSC, atualmente estamos no sexto semestre, e com relação à matéria de desenho, ICAD, a matéria de desenho, a primeira matéria de desenho que a gente pegou foi no segundo semestre, então desde o quarto a gente está mexendo diretamente com o SOLIDWORKS, que é a nossa plataforma de modelagem CAD 3D. Antes de a gente começar, de fato, eu queria saber mais um feedback de vocês, de quantos aqui nunca ouviram falar em algum software de modelagem CAD, ou algo do tipo, né, se puderem, sei lá, falar no chat, ou então, né, ligar o microfone, fiquem à vontade, mas só para a gente saber mais ou menos, né, como é que vocês estão, se vocês já conhecem, né, o SOLIDWORKS ou algum software de modelagem CAD, ou vocês nunca viram, né, estão entrando aqui para aprender. A Maria dizia que nunca teve contato, também não. Certo. Então, é... Outra pergunta importante é saber se vocês têm o SOLIDWORKS instalado na máquina de vocês, ou vocês estão só observando mesmo. Vocês poderem responder também. Se o SOLIDWORKS já está instalado na máquina para uso ou... A Maria está observando aí. Tá, o Thiago está instalado. Está instalado. Certo. Então, vamos fazer assim, ó. Quem tem instalado, a gente vai dividir essa oficina em duas partes, né. A primeira parte, quem vai ministrar sou eu, e eu vou estar dando, assim, a ideia geral, né, de como mexe no SOLID, né, as ideias básicas do software e tudo mais. A segunda parte, o José vai fazer, e a gente está em conjunto com o Grupo PET, né, que a gente faz parte do Grupo PET, o PET Mecatrônica, a gente está com esse projeto dessa SNCT, de a gente, no final, até o final da SNCT, a gente produzir, né, um pequeno protótipo de veículo autônomo. Então, a segunda parte dessa oficina, o José vai estar mostrando um pouco mais da criação do chassi, né. A gente vai... A gente cortou, né, a laser, imprimiu algumas peças, então a gente... A segunda metade da oficina vai ser para essa parte. Então, para a primeira metade, né, eu peço que aqueles que não têm o software instalado, né, a gente fica observando, né, e os que têm, se vocês quiserem tentar acompanhar, né, a oficina aqui, o passo a passo, né, a gente vai fazer de forma com que vocês acompanhem. Se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade, né, qualquer coisa, levanta a mão, né, liga o microfone, pergunta. Então, é isso aí, vamos começar. Para começar, gente, o que é, né, porque eu percebi que muitos ainda não conhecem, né, o que é esse software modelagem 3D. O que é um software modelagem 3D, né? Ele é um software que nos permite criar peças e entre várias outras coisas, a partir dessa modelagem 3D. Então, nós vamos criar pequenos esboços 2D, estrudá-los, né, e construir de forma que a gente possa fazer qualquer coisa. Então, existem várias opções hoje no mercado, né, que a gente pode estar utilizando para fazer essa modelagem, né, eu acho que teve alguém que já falou que conhece o AutoCAD, né, que é uma das soluções da Autodesk, que também é um software de modelagem 3D. A gente tem também o Revit, a gente tem o 3D Max, a gente tem também o SketchUp, né, o InventorCam, e vários outros, né, que a gente pode usar. Eles variam entre gratuitos e pagos, né. A gente vai estar trabalhando com o SOLIDWORKS, porque, né, além de ser o software que a gente utiliza na nossa formação, ele é um software muito completo para a criação de qualquer peça, né, ele tem um leque de ferramentas que nos permite criar qualquer coisa, né, de forma muito interativa, prática, rápido e fácil, né. Então, só dando um geral, né, do que é esse software de modelagem 3D. Eu vou agora, no momento, desligar minha câmera, porque eu vou começar a streamar, e daí a máquina, ela não, né, não suporta tantas coisas ao mesmo tempo, né. Então, eu vou pedir aqui licença para vocês, vou desligar minha câmera, que agora eu vou começar a streamar aqui. Então, um momento. Opa, não é aqui mesmo. Beleza. Ver se vocês conseguem ver já a stream. Estão conseguindo ver? Sim. Certo. Antes da gente começar a mexer propriamente no Solid, a gente tem que voltar um pouquinho e entender um pouco sobre desenho técnico, né. O que acontece? Quando a gente vai criar peças, na maioria das vezes, né, os projetistas, né, são aquelas pessoas em que você vai receber uma folha de desenho, né, uma folha de desenho técnico, com as especificações da peça e algumas imagens da peça, né. No caso, seriam uma vista isométrica, muitas vezes uma vista isométrica, e três outras vistas, né, vista frontal, superior e lateral. Nosso caso, aqui no Brasil, a gente sempre vai adotar, né, esse estilo de vistas. Esse estilo de vistas segue um padrão de diédros, que é o primeiro diédro. Eu não vou me adentrar muito nessa questão de diédro, porque é uma coisa mais de desenho mecânico, infelizmente, o nosso tempo não permite, mas a gente tem que entender que aqui no Brasil, né, as nossas vistas na folha de desenho técnico, elas sempre estarão dessa forma. Frontal aqui, lateral esquerda aqui, superior aqui. Aqui vocês veem uma peça que ela é muito utilizada para treinamento de desenho técnico, né. Então, a gente vê aqui uma peça, para a oficina de hoje, eu vou estar adotando aqui nossa métrica com milímetros, tá? Então, tudo que tem aqui, 60, 30, vão estar em milímetros. Então, nós temos essa peça e o objetivo inicial aqui da nossa oficina é recriar essa peça aqui no Solidworks, né. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou abrir o Solid. Para quem tem o Solid, já pode estar abrindo aí ele, né, se não tiver aberto já. E o seguinte, quando a gente abre o Solid, né, eu estou com a versão 2020, vocês podem ver aqui, a gente tem, né, esse layout aqui com essas ferramentas iniciais, né, nada, nada de muita coisa ainda, né. O que a gente tem que fazer aqui... Boa tarde. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Boa. Vou continuando aqui. Qualquer coisa, tenta ligar o microfone, acho que alguém queria falar, mas vou dar seguimento aqui. Então, o que a gente tem que fazer inicialmente, né, se a gente quiser criar, é vir aqui nesse iconezinho de novo. Para a gente criar nosso novo projeto. Ele vai abrir esse menuzinho, vocês podem perceber que ele nos dá aqui algumas escolhas, né, peça, montagem ou desenho. Então, essas três escolhas são as três funções que o SolidWorks tem, né, ele permite a criação de peça, de montagem e de desenho. Então, a gente vai estar... A gente quer criar uma peça, né, então vamos aqui selecionar a peça e dar um OK. E aí ele vai criar, né, um ambiente de peça aqui. OK. Quando a gente cria a peça, ele abre esse ambiente aqui, né, e é um ambiente agora de criação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar, né, porque, querendo ou não, ele vai pedir para salvar algum momento. A gente vem nesse iconezinho aqui do disquete, né, vou salvar aqui na área de trabalho e vou salvar como o SNCT. Então, salvar aqui. Nós salvamos, né? Então, beleza. O que a gente tem que entender é que quando a gente cria uma peça, ele abre esse ambiente aqui, né, e vamos agora passear um pouco sobre essas nossas ferramentas básicas. Aqui no lado esquerdo, nós temos aqui uma parte muito importante, né, do nosso software, que é a nossa árvore. Essa nossa árvore, ela vai nos permitir controlar, né, toda a etapa de modelagem, né? Depois vocês vão ver, né, mais à frente como que funciona. Mas vocês têm que entender que aqui, né, onde tem o nosso projeto, veja que ele já foi declarado, a SNCT. Aqui é como se fosse a alma do nosso projeto, né, e várias outras coisas que a gente dá pra fazer por aqui. Tem o nosso histórico de, né, de posicionamento, né, e tal. Aqui o material da nossa peça que a gente vai declarar no final e nossos planos. Veja que aqui existem planos. Então, a maioria dos softwares, né, de modelagem 3D, eles se baseiam, né, em planos. Por quê? Porque ele precisa de um plano pra poder esboçar algo e assim estrudá-lo. Ah, como assim? Vamos voltar aqui pra folha de desenho. A gente tem aqui a folha de desenho e imagina o seguinte, nós temos aqui nossa peça, né, e, pô, aí eu desenhei três vistas aqui e vocês devem estar perdidos e falar, pô, mas o que são essas vistas e tal. Então, imagina que a vista frontal, eu tô vendo a peça assim, eu tô olhando a peça daqui pra lá. Então, se eu tô olhando a peça daqui pra lá, o que acontece? Essa vista frontal vai estar mais ou menos aqui, ó. É como se nós projetássemos toda a peça, né, em uma vista só. No caso, é a nossa vista frontal. Então, veja, aqui nós temos essa região aqui, ó, essa região aqui, né, aí nós temos essa região aqui, essa aqui, essa aqui nem aparece, tá, né? Ela tá aqui. Então, como vocês já viram que essa aqui nem aparece, uma das importâncias, né, do desenho técnico e das vistas são de permitir um total entendimento da peça. Porque quando você manda o fabricante, sei lá, você manda a sua peça pro fabricante, você tem que mandar ela com essas três vistas. Por quê? Porque, senão ele não vai entender, né, ó, aqui não dá pra ver. Se você manda só esse cara aqui, não dá pra ver o que tem aqui, não dá pra ver o que tem aqui atrás. Então, esses caras permitem que você veja de forma precisa toda a peça. Esses pontilhados aqui significam o quê? Significam esse furo. Esse furo tem um diâmetro, né, de 15 milímetros e aqui está representado. Por que que é pontilhado? Porque eu não consigo ver ele quando eu olho frontalmente, mas eu sei que ele tá lá. Então, a gente tem que pontilhar. Ok. Então, voltando aqui, se eu esboço na minha vista frontal, quando eu estrudar, o que é estrudar? Eu tenho que gerar um 3D desse meu esboço. Então, quando eu estrudar, ele vai virar um paralelo epípedo pra cá, né, ou pra cá, pra esse outro lado. Vamos nos dois lados. Então, se eu escolho aqui uma vista lateral, por exemplo, esse lado, ele faria um paralelo epípedo pra cá. vocês vão entender logo mais. Mas é basicamente isso. Então, pra começar a fazer minha peça, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma vista pra esboçar. Antes, é bem importante a gente setar a métrica. Como eu falei que a gente tá usando milímetros, a gente tem que setar milímetros aqui também para que o nosso programa entenda que a gente tá trabalhando em milímetros. Então, isso aqui fica nessa área aqui, ó. Personalizar. A gente vai dar um clique, vai selecionar aqui milímetros e agora ele entende que a gente tá trabalhando em milímetros. Agora, a gente vai começar a esboçar. Eu vou vir aqui, ó. Aqui, vocês podem perceber que tem uma barra de ferramentas com várias coisas, né, que dá pra gente fazer. Eu vou começar vindo aqui em esboço. E na aba de esboço, eu vou clicar em esboço novamente. E vejam que ele já abre um plano pra eu poder esboçar. Eu não vou esboçar no frontal porque eu vou preferir o superior. Vocês perguntam, por que você vai preferir o superior? Porque, se a gente voltar aqui, vocês podem observar, se eu fosse esboçar o frontal, eu teria que fazer muito mais passos pra chegar nessa peça do que começando pelo superior. Essa é uma questão que é difícil de explicar assim em pouco tempo, mas vem mais com prática de projetos. Então, você vai, você começa a desenvolver algumas peças e você percebe que a escolha dos planos, ela influencia diretamente na rapidez e na facilidade com que você cria essa peça. Então, né, por prática, eu já sei que se eu começar pelo superior, eu vou ter uma facilidade maior de estar construindo essa peça. Então, a gente vai começar a construir a nossa peça. Então, eu quero que vocês se atentam ao seguinte. Se a gente olhar essa peça de cima, a vista superior, que é onde a gente está esboçando, ela lembra um retângulo, não é mesmo? Ela lembra um retângulo. Então, a gente nada mais vai fazer do que um retângulo. Pra gente começar a fazer, nós vamos vir aqui, nessa área, ainda em esboço, a gente tem uma área aqui de ferramentas, linha, círculo, retângulo, arco, elipse, tem várias coisas que ele permite que a gente faça. Então, a gente vai selecionar a linha e ele abre o menuzinho de linha. Esse menuzinho aqui, a gente já vê daqui a pouco, dar uma passada bem rápido sobre ele. Mas a gente clicou em linha e o que acontece? Se você der um clique aqui na tela, ele fica ancorado. E se você der outro clique, ele vai fazendo isso. Você pode ir brincando aqui e tal. Beleza? A gente... Vou desfazer isso aqui, só para mostrar para vocês como é que faz. Vamos selecionar a linha novamente. E agora a gente vai começar a fazer o paralepim. Para que eu possa fazer uma peça e ela funcione corretamente, o nosso esboço tem que estar definido. Por quê? Porque se ele não estiver definido, o soft não vai entender essa peça como existente. É meio que isso aí. Então, onde é que a gente vê se ele está definido ou subdefinido? Que a gente chama de coisa que não está definida. É nessa área aqui. essa área aqui debaixo. Ele está escrito subdefinido, ou seja, ela não existe ainda. É como se fosse isso. Para que a peça fique definida, ela tem que seguir um padrão. Ela tem que estar posicionada em relação à origem. A origem é esse ponto nosso aqui. Esse aqui é a nossa origem. Então, para ela estar posicionada em relação à nossa origem, eu tenho que começar a partir da origem. Se eu começo fora, ele ainda continua subdefinido. Então, a gente vai começar a partir da nossa origem. Clica na origem. E vamos fazer aí um retângulo. Ok, retângulo feito. Vejam que agora essas duas linhas estão pretas e essas estão azuis. Por que essas estão azuis? Porque essas linhas aqui, ele está entendendo como essas linhas subdefinidas. Ou seja, se eu clico e arrasto aqui, está vendo que ele forma qualquer coisa? Porque a gente não setou a largura e o comprimento. Então, a gente precisa setar. Se a gente volta aqui, a gente vê que ele tem comprimento de 60 milímetros e largura de 30 milímetros. A gente vai voltar lá. E agora a gente vai utilizar uma nova ferramenta. Ainda em esboço, nós vamos escolher agora a dimensão inteligente. Se a gente passa por cima de algumas ferramentas, o software já mostra para a gente o que elas fazem. Então, dá para ver esse pequeno vídeo aí. Ele clica numa linha e dá o tamanho da linha. Ou seja, ele seta o tamanho daquilo ali. Então, a gente vai clicar e vai vir aqui na linha, dá um clique, né? Clica de novo. E ele setou. Aqui estava com 108 milímetros já. Ele já tinha declarado alguma coisa. Mas a gente não quer 108, a gente quer 60. Então, a gente vai mudar 60, entra. Agora, a gente vai entender que ali é 60 milímetros. Veja que essa linha já ficou preta. Por quê? Porque se ele setou o comprimento, esse cara não vai poder correr mais. A única coisa que está faltando é a largura, né? Porque ele está podendo ir para cima e para baixo. Então, vamos vir aqui nessa linha e colocar a largura. Eu quero 30 aqui. Então, vamos dar 30. Ok. Beleza, vejo que ele está preto e aqui está totalmente definido. Ou seja, a gente criou um esboço e ele está funcional. Só que vocês podem me perguntar, tá, mas não é um retângulo que a gente quer. A gente quer fazer uma forma aqui diferente. Beleza, vamos lá. O que é que está faltando, né? Se a gente voltar aqui, a gente pode ver que aqui tem um semicírculo, né? Vamos fazer esse semicírculo. Volto aqui. Então, intuitivamente, para fazer um semicírculo, a gente precisa de um círculo. A gente pode vir aqui, né? Novamente, nessa área de ferramentas e clicar aqui no círculo. Porém, seguinte, vou ensinar uma série para vocês. O Solid, ele tem alguns atalhos. Se eu clicar com o botão direito e segurar, ele vai abrir esse menuzinho. E vejam, que aqui nesse menuzinho dá para você selecionar algumas ferramentas de forma rápida. ou seja, se eu estou aqui, estou projetando, quero linha. Eu clico com o direito segurando e arrasto para a esquerda. Aí ele seleciona a linha. Ah, eu quero o círculo. Eu clico com o direito segurando e arrasto para a direita. Aí ele criou um círculo, entendeu? Você pode vir por aqui, né? Também. Não tem problema nenhum. Mas para a gente não perder tempo, né? Perder muito tempo, porque quando você está projetando, tempo é super importante. Então, a gente já vai utilizar esse atalho e vamos aqui fazer o nosso círculo. Dá um clique, dá outro clique para fechar. E veja, fizemos um círculo. Agora a gente tem que posicionar esse cara mais ou menos dessa forma, né? Vocês concordam? Porque ele tem que fazer algo mais ou menos assim. Só que está vendo que esse cara está maior do que o nosso retângulo. Então a gente vem aqui e clica aqui e arrasta para dentro. Ele vai diminuir. Bota um tamanho que entre ali. Ok, ele entrou já. Tranquilo. Para a gente posicionar esse cara aqui tem vários jeitos. Eu vou ensinar uma forma agora onde você vai utilizar os posicionamentos 2D. Ou seja, eu quero que essa minha circunferência ela seja tangente a essa linha. Por quê? Vocês vão entender logo mais. Para fazer isso, a gente tem que apertar CTRL, selecionar aqui o círculo e selecionar essa linha. Ok, as duas selecionadas abriu um menu, um novo menu. Esse menu é um menu de relações. Então tem aqui uma caixa com as duas linhas que eu selecionei, as relações existentes. No caso, a gente não fez nenhuma relação ainda e não existe nenhuma relação. E aqui as relações que a gente pode colocar. Então vocês lembram que eu falei que era para ser tangente. Então a gente vai escolher aqui tangente. Então vejam que ela já colou ali naquela linha. se ela colou nessa linha, imagine, quando ela colar aqui em cima e aqui embaixo, ela vai virar o quê? Nosso emissívio que a gente está procurando. Então a gente tem que setar novamente a tangência aqui embaixo como em cima. Ok, setado a tangência, ele já ficou preto porque está definido. A gente setou a tangência com a tangência, ele já entendeu que ele tem um diâmetro de 30 porque ele está tangenciado tanto em cima como embaixo e está posicionado na origem porque se ele está tangente à linha e a linha está posicionada na origem, toda a peça está posicionada na origem. Ok, mas ainda não está correto. Por quê? Porque ele não tem essa outra metade do círculo lá e nem essas pontas aqui. A gente tem que tirar esses caras. Para tirar eles, a gente vem aqui em aparar entidades ainda no esboço. Quando a gente seleciona aparar entidades, a gente vai clicar e arrastar. e aí veja que ele cria uma linhazinha ali. Se você passa essa linha pelas outras, ela magicamente apaga o que a gente já fez. Então, veja que já temos a nossa forma praticamente pronta. Vamos dar um ok aqui. E daí vocês podem ver que ela ficou azul novamente. Poxa, por quê? Porque se o que estava posicionado na origem era aquelas caras que eu apaguei, agora ela ficou azul novamente. Então, vamos ter que setar ela definida. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Nesse meu caso, eu vou utilizar aqui do posicionamento centrado na origem com o centro da minha circunferência. Por quê? Isso vai me ser útil depois. Como eu já tinha falado anteriormente, existem coisas aqui no software que você vai descobrindo conforme você vai praticando. o posicionamento na origem é importante porque ele seta os nossos planos. Então, quando você já projeta muito, você já pega uns macetes e você sabe que, se eu posicionar esse cara aqui, ele vai me proporcionar algo que vai me facilitar a minha vida logo após. Eu poderia, por exemplo, muito bem posicionar esse ponto na origem. Também funcionaria, ficaria definido. Mas a gente vai fazer aqui posicionando o centro da circunferência. Então, vamos aqui. Quando a gente seleciona dois ou mais pessoas, ele sempre abre esse menuzinho aqui de relações, como a gente tinha mostrado anteriormente. Antes a gente tinha feito tangência, agora a gente vai fazer coincidente. Pronto. Agora ele está coincidente e a peça está quase toda preta. Está faltando somente o tamanho desse cara. Por quê? Porque antes ele era 60 milímetros, mas agora como eu apaguei aquele cara que estava aqui, o software não sabe qual é o tamanho dele. Então, a gente vai setar ele aqui. Pronto. Esboço definido. Com o esboço definido, a gente vai começar a modelar ele no 3D. Para fazer isso, a gente vai agora mudar de ferramenta. A gente está usando ferramentas de esboço. Agora a gente vai vir para ferramentas de recursos. E ele abre um novo menu com várias outras ferramentas. Aqui nós temos os ressaltos. Tanto o ressalto estudado como o ressalto revolucionado. O ressalto estudado é o ressalto mais livre. Vejam que ali na animação, ele parte de um esboço e ele forma algo 3D. Aqui no revolucionado, ele extruda em relação a algum eixo. Então, ele seleciona primeiro um eixo e depois a peça vai girar em torno desse eixo. Então, é bom para fazer peças circulares. Então, a gente vai optar pelo estrudado mesmo. Vamos dar um clique. E ele já entende a extrusão. Ela acontece a partir desse nosso esboço. E vejam que ele já cria uma forma 3D aqui. Aqui ele abre um novo menu de extrusão e tem várias coisas interessantes aqui que a gente vê. A primeira coisa é esse de. De plano de esboço. Ou seja, ele está criando uma forma 3D a partir do nosso plano de esboço. Aqui, se você der um clique nessa setinha, você vai ver que tem várias outras opções. Uma opção que a gente vai usar logo mais será a offset. Eu não vou explicar ela por enquanto. Vou explicar ela daqui a pouco. Vamos deixar assim por enquanto. direção 1. Isso mostra para onde ele está estudando. Pode ser para cima ou para baixo. Se a gente clicar aqui, ele inverte. Para baixo, para cima. Direção cega. Ou seja, a direção cega permite que eu coloque qualquer tamanho aqui. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que aqui tem 9 milímetros. Então, a gente tem que voltar. Lembrando que eu estou fazendo primeiro até essa parte aqui. Aqui. imagina que eu estou fazendo somente essa parte. Então, vamos voltar aqui. Vamos vir aqui. Colocar 9. E dar um OK. Então, ele já criou a nossa peça. Eu estava fazendo aqui, acabei me passando. Até bom que eu já explico para vocês. Acabei me passando fazer aqueles chanfros aqui. Então, vamos voltar e fazer. Então, vocês podem ver que a partir desse momento que a gente criou a peça, nossa árvore já mudou. Ela apresenta aqui o Ressalto Extrusão 1. Ou seja, ele datou aqui o nosso passo 1. É como se fosse o nosso passo 1. Tem o nosso esboço que a gente criou e o nosso Ressalto Extrudado. Ou seja, a gente pode vir aqui se a gente der um clique com o direito do mouse, a gente pode vir aqui tanto no esboço como no Ressalto e editar novamente. Ou seja, a gente pode alterar isso quantas vezes a gente quiser. Como eu esqueci de fazer o chanfro lá no... Vai voltar. E evitar novamente o nosso esboço. Então, vejam aqui. Outra coisa interessante é que o software ele apresenta alguns atalhos. Então, eu posso simplesmente vir aqui e com os atalhos Ctrl de 1 até 8 eu posso variar as vistas da peça. Então, Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3 Ctrl 4 Ctrl 5 é o que a gente quer porque é a nossa vista superior que facilita a nossa vida aqui. Ok. Então, vamos voltar aqui para o esboço. A gente tem que fazer aqueles chanfros. Para fazer o chanfro vamos utilizar a linha. Seleciona a linha e é algo mais ou menos assim, pessoal. Ele criou a nossa linha aqui e agora a gente tem que setar o tamanho da nossa linha. Ele está falando aqui que ela tem 9mm aqui e 9mm aqui. Então, a gente vai voltar lá. É um triângulo, na verdade. Vamos formar aqui. Vamos selecionar a dimensão inteligente. Lembrando que eu estou usando sempre os atalhos para facilitar esses atalhos aqui. primeiro selecionar a linha e depois o atalho da dimensão inteligente. Então, a gente seleciona os dois pontos. Selecionamos os dois pontos. Então, vejam. Ele já me dá aqui um tamanho, mas eu posso girar. Veja que quando eu giro ele vai mudando a posição da minha dimensão. Então, intuitivamente se eu coloco aqui ele vai me dar no caso um comprimento. Se eu coloco aqui ele vai me dar a largura. Então, vamos colocar aqui primeiro. Aqui eu quero 9. e selecionando novamente os dois pontos. Aqui eu também quero 9. Ok. Temos aí nossa geometria praticamente feita. Só que falta outro lado. Para fazer esse outro lado, pessoal, eu vou estar... Não era necessário fazer isso, mas eu vou estar ensinando vocês aí alguma ferramenta nova. Que é a ferramenta de esperar a entidade. Para fazer isso, primeiro a gente vai ter que selecionar a linha. Então, vamos aqui pegar a linha. E agora no menu de linha, vocês lembram que eu tinha dito que a gente ia passar um pouco sobre esse menu mais tarde. Então, aqui nós temos no menu de linha opções de linha. A gente pode fazer linha de ponto médio, comprimento definido e para construção. Essa linha para construção é muito interessante porque ela permite que você faça esboços no seu esboço, só que são esboços que eles não são levados em consideração na hora da extrusão. Ou seja, você pode criar linhas guia, linhas para ângulos que não influenciam em nada a sua peça. Exemplo, vamos selecionar essa linha para construção e vamos posicionar ela bem centrada aqui. Por quê? Eu quero espelhar esse cara, então essa linha tem que estar centrada. Pois, esse cara vai servir de eixo de espelhamento. Vocês vão entender lá no mais. Agora que a gente já tem nosso eixo e tem nossa entidade a ser espelhada, a gente vem em esboço e a gente vem aqui em espelhar entidades. Vamos clicar. e aqui no nosso menu de espelhamento ele apresenta duas caixas, entidades a espelhar e espelhar em relação a. Entidades a espelhar a gente vai selecionar o nosso cara aqui que a gente quer espelhar. Agora a gente vai clicar nessa outra caixa e clicar no nosso eixo de espelhamento e veja que ele espelha esse cara aqui. Então, ele espelhado, a gente dá um ok, ele formular, e esses cantos aqui a gente não quer. Então, vamos em aparar entidades. Daí, esse cara vai ficar aqui azul novamente porque aparando a entidade eu apaguei a relação dele. Então, vamos setar aqui a altura novamente que é o que está faltando. Ele fica definido. Tranquilo? E vocês vão ver agora o seguinte. Eu mudei o esboço. O esboço estava de um jeito. Eu extrudei. Percebi que estava faltando alguma coisa e voltei. Agora, quando eu sair do esboço, vocês vão ver que a peça vai se adequar a essa minha mudança. Porque o software inteligente ele já sabe que pediu até para salvar. Vamos salvar aqui. Ele já se adequou a essa nossa mudança. Beleza. Fizemos aqui a parte mais inferior da nossa peça. Vamos agora continuar fazendo essa outra parte aqui. Para fazer essa parte é a mesma ordem. Só que agora a gente vai ter que esboçar em cima de algo que já existe. Antes a gente esboçou no plano. Sem nada. Não existia nada e a gente esboçou no plano. Agora nós temos que esboçar em algo que já existe. como a peça cresce para cima a gente vai clicar aqui e veja que ele já mostra uma direção direção para cima. Então a gente clica em cima da face que a gente quer esboçar. Esboço. Esboço. Então ele abre o esboço novamente. Vou dar um ctrl 5. E agora vamos fazer o que? Se a gente voltar aqui a gente vai ver que ele é dividido basicamente em duas formas. Um retângulo aqui e um semicírculo. Esse cara. Então a gente vai voltar lá e vai fazer isso. Primeiro a gente vai fazer o retângulo. Para fazer o retângulo eu vou selecionar aqui o retângulo. E aí eu vou vir aqui bem na metade do círculo e vou fazer o retângulo aqui. Não precisamos não precisar me preocupar com o tamanho agora. Beleza. Fiz o retângulo. Agora eu vou em dimensão inteligente. Clico aqui na minha linha e coloco 18. Ele tem que ter 18 milímetros. Ok. Agora eu preciso primeiro aparar esse cara porque eu não quero ele. Esse cara não existe. E agora eu vou estar mostrando outra ferramenta de esboço. Essa ferramenta ela nos permite imitar formatos já criados com tamanho maior ou menor. Vocês vão entender agora. Ela se chama offset de entidades. A gente clica aqui no offset. Ele vai abrir nosso menuzinho. E o que eu quero o que eu quero do offset é esse cara aqui. Esse arco. Eu vou dar um clique nele. E vejam que ele gera uma linha amarela projetando o que vai acontecer. Eu posso dar um offset tanto para fora como para dentro. Se eu clicar aqui em inverter. Está vendo que ele cria tanto para dentro como para fora. mas eu quero que esse cara seja exatamente do tamanho do que está embaixo. Então eu venho aqui onde tem 10 e coloco 0. Dou ok e ele setor é a nossa forma. Forma pronta vamos estudar novamente. Tem recurso ressalto base estudada. Ele já entende que é a partir desse esboço. Agora vocês podem ver que ele já está criando aqui novamente um formato 3D. agora a gente tem que voltar lá no nosso desenho a gente tem que ver qual era o tamanho desse cara aqui qual era a altura dele. Bom se o que eu fiz foi esse cara e ele tinha 9mm e a peça inteira tem 30mm continha básica 30 menos 9mm a gente volta lá e mesma coisa pessoal de plano de esboço ele vai começar a partir do plano de esboço o ressalto cego porque a gente vai setar no braço aqui a altura desse cara e vamos colocar aqui 21mm 21 mais 9mm pronto dá um ok beleza ele já citou essa outra parte aqui agora o que a gente vai fazer pessoal a gente vai cortar essa peça tem um furo aqui então a gente tem que cortar essa peça vamos voltar pra lá vem e clica onde a gente quer a face que a gente quer fazer o corte a gente quer começar aqui o corte poderia ser tanto aqui né pessoal como por exemplo aqui embaixo pra girar a peça dessa forma como é que eu fiz livremente tem um scroll o scroll do mouse eu clico nele seguro e arrasto daí digamos ah ficou uma merda né isso aqui vamos voltar vamos apertar ctrl 7 ele volta toda vez que eu posicionar e ficar meio ruim eu vou posicionar novamente com as teclas ctrl eu posso fazer esse posicionamento aqui também digamos ficou meio errado posso fazer por esse esse menuzinho de ferramentas nessa essa parte aqui orientação de vista vejo que ele abre aqui né esse essa forma e daí clicando em cada face eu posiciono ela né de algum jeito é mais complicado mexer por aqui eu não gosto muito eu prefiro os ctrl mesmo os atalhos então vou dar um ctrl 7 ok agora a gente vai voltar vamos esboçar daqui então eu quero criar um furo aqui e quero cortar ele de cima pra baixo né então clicamos na face clicamos em esboço esboço agora vamos dar um ctrl 5 né pra ir pra nossa vista superior selecionar círculo né e como o software é inteligente ele já entende que se eu começar o círculo a partir desse cara eles vão ser concentrados ou seja esse cara aqui que é um círculo né ele é um círculo só não tá mostrando a outra parte dele aqui né mas esse cara é um círculo e eu vou clicar aqui ele já vai entender que ele é concêntrico com o outro né eu poderia muito bem chegar aqui né e fazer isso aqui eu poderia fazer um círculo aqui não é aqui que eu quero o furo né eu quero o furo né concêntrico então no meio da peça então eu venho aqui no meio por isso que eu já posicionei minha origem e são coisas que a gente já aprendeu como eu falei minha origem posicionada com o centro né da minha circunferência naquele momento me permitiu uma facilidade aqui nesse momento entende então são coisas assim que vão facilitando nossa vida a gente vem aqui seta o círculo e agora a gente tem que setar o tamanho desse cara né o raio o diâmetro o que seja a gente vê lá que o raio dele era 7,5 então o nosso diâmetro vai ser 15 aqui 15 ok o diâmetro setado ele já está totalmente definido por quê? porque a gente deu o diâmetro e falou que ele era concêntrico com esse cara que está posicionado na origem então ele já ficou totalmente definido agora a gente vai estar utilizando outra ferramenta de recurso até agora a gente só usou ressalto porque a gente criou algo agora a gente vai utilizar corte porque a gente quer retirar algo vocês até percebem que antes quando a gente criou a primeira peça né que foi essa aqui de baixo ele não tinha essas opções de corte habilitado por quê? porque não existia nada para ele cortar agora já existe e ele habilita essas duas opções tem corte por revolução corte estudado assim como o ressalto revolucionado o corte de revolução é aquele que corta em relação a algum eixo né a gente não quer isso a gente só quer cortar o que já está aqui então vamos selecionar corte estudado ele é similar ao menu de extrusão né temos aqui de plano de esboço então ele começa a cortar a partir do plano de esboço vou mudar aqui a vez rapidinho só para vocês verem até onde ele está cortando então essa linha amarela mostra até onde ele está cortando veja eu quero que ele corte a peça inteira então nesse menuzinho aqui onde tem cego eu vou colocar passante porque ele vai passar a peça inteira eu poderia muito bem chegar aqui e setar no braço botar cego e colocar 30 minutos mas essa aqui facilita então vamos selecionar passante e vamos dar aqui um ok então dando ok ctrl ct e veja essa está cortada ok então voltando aqui para terminar essa peça falta só esse triângulo aqui essa rampa beleza vamos fazer essa rampa o problema é o seguinte concordam que se eu fizer o esboço a partir aqui do plano frontal ou a partir do plano superior essa rampa não vai sair muito legal porque o software ele só extruda é complicado assim mas digamos se eu fizesse aqui a forma aqui assim a gente tem que se basear em formas de vista então se eu fosse escolher a vista superior a forma dessa rampa seria isso aqui só que se eu extrudo isso aqui ia virar algo assim ia virar algo assim não é algo assim que eu quero eu quero um triângulo mesma coisa se eu faço isso aqui na frontal se eu faço na frontal ele vira algo assim vira um retângulo eu não quero um retângulo eu quero um triângulo então caramba como é que eu faço para fazer esse triângulo aqui a gente vai ter que usar outra vista a vista lateral a gente vem seleciona a nossa vista lateral esboço esboço novamente a gente dá aqui um control 1 para a gente para a nossa vista agora vamos fazer o triângulo seleciona a linha vem aqui clica nesse ponto clica nesse ponto nesse e nesse pronto setou o nosso triângulo percebam que eu não coloquei nenhuma dimensão os outros eu sempre estava colocando alguma dimensão mas esse cara não coloquei por quê? porque como o software ele é inteligente ele já entende que esse cara aqui ele já está com as dimensões iguais a algumas alturas e comprimento que eu já setei anteriormente então muitas vezes quando você faz de forma correta ele já nem vai nem vai pedir para você colocar dimensionamento ok esboço feito a gente vem em recurso ressalto novamente porque a gente quer transformar esse cara em 3D e agora lembra que eu falei que a gente ia usar aquela ferramenta de offset vamos utilizar agora antes disso vamos voltar aqui e vamos ver a espessura desse cara 7mm vamos voltar aqui onde tem 21 aqui lembrando que isso aqui ele fica salvo do último recurso que você fez ele fica salvo as unidades que você colocou o último foi 21 que a gente fez então ficou salvo vou colocar 7 aqui clica fora para você ver mais ou menos como é que está então boa já está praticamente feito mas aí você olha e você fala caramba mas não é assim que eu quero ele tem que ficar aqui no meio e ele está para lá ele está se dando para esse lado aqui eu quero para lá porque eu quero para o lado direito então né inverte aqui primeiramente beleza inverti está quase certo só que ainda está está meio errado aqui como é que a gente vai fazer isso pessoal a gente tem que utilizar o offset o offset ele vai nos permitir começar a extrusão depois de uma determinada distância como assim se a gente voltar aqui a gente vê que esse cara ele começa depois de 11 milímetros e meio 9 mais 12 menos 7 dividido por 2 é uma continha que não vai entrar muito em detalhes mas para ele ficar para ele começar aqui no meio a conta teria que ser essa então a gente tem que colocar aqui matemática básica ali tá pessoal é bem simples a gente tem que vir aqui e colocar 11 e meio quando eu coloco 11 e meio e dou um ok vejam que ele já estrudou um pouco depois do esboço né mas está para o lado errado por quê? porque o offset também tem direção então a gente vem aqui muda a direção e tá lá ele fez né o nosso a nossa rampinha onde a gente queria ok pessoal se a gente vinha para cá a gente vai ver que esse cara ele está praticamente a mesma coisa você pode vir aqui e falar tá mas isso aqui está mais alongado né está meio esquisito esse aqui está mais curto por quê pessoal? porque isso aqui é uma peça de desenho e geralmente as pessoas costumam mudar isso aqui sabe tipo eles mudam bota 80 porque é para a prática né então o que importa aqui é o desenho e as medidas a gente seguiu todas as medidas e viu que na verdade essa peça era algo mais ou menos assim né então essa seria a peça mais ou menos que real ok agora só a cargo de conhecimento maior de ferramentas a gente vai estar utilizando aqui um novo menu a gente utilizou o menu desboço recursos e agora vamos utilizar esse menuzinho aqui avaliar para estar utilizando esse menu a gente vai fazer uma coisa antes vamos ir aqui na árvore né e a gente vai agora nessa etapa aqui de material o nosso software ele permite que a gente esteja atribuindo características físicas né de centenas e de materiais então a gente vai vir aqui em material vamos clicar com o direito editar material clicando aqui né ele vai abrir um novo menu então se a gente fechar aqui essas setinhas a gente vai ver ele tem quatro abas de material dentro dessas quatro abas tem várias outras né tem material pra caramba a gente vai colocar o que a gente quer aqui é um aço 1020 vou colocar aqui escolher esse Aizinho 1020 por padrão né clica ali e aplica ele aplicou pessoal vocês percebem que a peça até mudou de cor né porque ele já está aplicando aí algumas características né desse nosso material então uma coisa interessante que depois de aplicar o material a gente pode avaliar é a nossa propriedade de massa né a gente clicar aqui na nossa ferramenta propriedade de massa ele vai nos abrir o menu e ele vai pegar a propriedade de massa da nossa peça por inteiro então vocês podem ver aqui ó tem densidade da nossa peça e a massa tá dando 237 gramas aproximadamente pessoal só que é uma coisa muito importante quando a gente tá projetando as coisas tem que ser bem precisas então a gente vai vir aqui em opções ele vai abrir esse novo menu a gente vai clicar em usar configurações personalizadas e aumentar isso aqui para 4 então ok e vejam pessoal aqui tinha 0.1 agora já tá 0.0079 ou seja isso aqui tava arredondado é bem importante a gente fazer isso aqui né de mudar os agrônicos significativos caso dessa mais porque a gente vê com mais clareza e mais precisão né os dados da nossa peça então beleza vimos aqui a densidade da nossa peça dá pra ver centro de massa também né a massa tranquilo interessante agora a gente tem outra ferramenta muito importante interessante que a gente tem que saber usar dentro ainda desse menu de avaliar no caso é a nossa ferramenta de medida que tá com uma trenazinha ali se a gente clica aqui ele vai abrir um menuzinho de medida né e o que isso aqui faz pessoal basicamente ele se você clicar em dois pontos ele vai nos dar aí né a distância entre eles é muito útil isso aqui então se você quiser desselecionar o que você já selecionou só clica fora da peça então tem várias coisas aqui que dá pra fazer vocês percebem que toda vez que eu passo o mouse pela peça ele fica laranja né isso aqui já é uma pré-seleção que o software entende que a gente queira utilizar como pontos retos planos né mas às vezes você pô eu não queria não queria esse cara eu queria pegar livre eu queria pegar daqui pra cá como é que a gente faz vem aqui ó e escolhe ponto a ponto então a gente coloca ponto a ponto e clica em qualquer lugar da peça ele vai criar aí né a nossa distância ele pega aqui como se fosse o nosso módulo né quem já fez geometria e analítica quem entende mais um pouquinho de o que é o módulo né mas é o nosso módulo da distância né basicamente e aí ele dá uma triangulação né ele pega como se fosse a altura né e comprimento aqui é muito bom isso aqui também e por último tem esse menuzinho aqui ó no canto que ele permite que a gente faça medidas de forma mais rápida como assim eu vim aqui ó selecionar aqui centro a centro como tá selecionado às vezes tem a distância entre dois dois centros de círculo que eu queira saber só que pra você pegar a distância de centro a centro concordo que você teria que pegar o ponto central aqui só que não tá aparecendo né veja que o ponto central não aparece desse cara eu clico em cima do círculo e o ponto central dele não aparece não tem nada aqui no centro então quando esse cara tá selecionado ele já pega a distância do centro mesmo não aparecendo então se eu clicar nesse cara nesse cara são duas circunferências dá um clique aqui ó nesse setinho veja que ele aparece aqui distância entre centros circulares zero meninas por quê? porque eles estão centrados na origem um do outro estão concêntricos então tá zero mas se eles não tivessem concentros ia aparecer aqui né a distância entre os centros então essa ferramenta de medida aí também é muito legal pessoal a gente tá utilizando ela porque aí a gente vai precisar né com certeza às vezes você vai ter que utilizar bom a gente criou a peça né mudamos o material e tudo mais com relação a a nossa primeira parte da oficina né pessoal seria até aqui por quê? como é a introdução do SOLIDWORKS né a gente sai nossa primeira parte de desenho técnico né que seria a primeira coisa que vocês aprenderiam até a construção da nossa primeira peça o que que acontece? seria um trabalho repetitivo agora né de você por exemplo procurar novas peças né e fazer esse trabalho de primeiro projetar ela para o frontal superior lateral esquerda voltar e estar utilizando as mesmas ferramentas né a questão do projetista né ele vai seguir esse espaço sempre por exemplo existem documentos de carros feitos no SOLIDWORKS trator várias coisas você me pergunta tá como é que o cara faz isso como o cara sai disso aqui no carro no trator é da mesma forma né pessoal com linhas né círculos e tal mas ele vai utilizando né das ferramentas do conhecimento de ferramentas dele da praticidade da rapidez de tudo que ele aprendeu então agora o que acontece a gente queria também dar uma passada as questões de desenho mas pelo tempo que a gente tem a gente viu que não vai dar tempo então vocês lembram que no início eu comentei que eu ministraria uma metade e o José ministraria outra metade como a gente está aí em relação a patch mecatrônica nesse projeto da SNCT o José agora vai demonstrar um pouco mais de como seria projetar algo real assim né algo que realmente a gente vai utilizar e utilizou vocês vão ver logo mais que é o chassi do nosso carrinho né então tá tudo preparado aí já mano José já mano é só uma coisa antes teve uma pergunta de uma colega da Shannon ela perguntou qual foi o atalho que tu usou pra mostrar a linha e a dimensão inteligente tudo ao mesmo tempo ah tá vou voltar aqui vou voltar aqui só um momento então eu creio que seja esse aqui né ó só que pra ele aparecer a gente tem que voltar no esboço né porque se ele tá no esboço ele vai nos sugerir algumas coisas né se ele tá fora do esboço ele nos sugere outras coisas mas vamos voltar aqui o atalho é basicamente o seguinte você tá com o seu mouse você vai clicar com o seu botão direito e segurar você vai manter pressionado então vai soltar aí você só vai soltar quando você selecionar a ferramenta que você quer então o botão direito pressionado você agora vai arrastar um pouquinho precisa se arrastar só um pouquinho o menu já aparece então veja que ele aparece os quatro atalhos daí se você arrasta pra cima ele seleciona a dimensão inteligente se você arrasta pra esquerda é linha direita círculo e pra baixo é retângulo então ó cliquei segurei arrastei pra direita círculo cliquei arrastei pra esquerda linha cliquei pra cima dimensão inteligente pra baixo retângulo era isso? era acho que outra pergunta que foi feita aqui que era pra gente mostrar como transformar uma peça pra ser imprimida na impressora 3D logo mais a gente vai também chegar nesse ponto então a gente vai mostrar como é que faz isso também é como o Samuel falou ele fez a primeira parte da apresentação e agora eu vou continuar com a segunda no início da oficina eu tive um pequeno problema eu não consegui me apresentar direito meu nome é José faço também engenharia mecatrônica com o Samuel e como ele falou a gente tá no PET e o PET ele tá com esse projeto de fazer um carrinho então primeiramente a gente tem alguns pensamentos de como fazer esse carrinho o pensamento tipo geral é mostrar tipo o passo a passo desde o início até o fim montando o carrinho que vai ser lá na sexta-feira a gente disponibilizou os horários acho que tá no já vou passar aqui eu vou passar aqui nos comentários os horários das próximas oficinas isso que vai continuar com o trabalho dos colegas no que diz hoje como a gente colocou a introdução ao Solidworks então a gente vai fazer o que? digamos agora a gente quer fazer o carrinho então a gente sabe que primeiramente nosso carrinho a ideia do PET era fazer um carrinho que tinha garra e tinha ou seja para resgatar uma vítima ele também é seguidor de linha e para fazer tudo isso ele vai precisar ter alguns componentes eletrônicos que vai ter que estar nesse chassi então isso meio que obriga a gente a fazer um meio que um passo a passo então do ponto de vista do Solidworks a gente pode ir de duas maneiras um a gente pega um chassi pronto ou seja a gente já teria um uma folha de desenho aqui pronta e que mostraria todas as fotos para a gente que eu acho que você já tomou na minha tela acho que está abrindo aqui é só olhar aqui sim sim dá para ver obrigado aqui nesse caso seria tipo o chassi mais ou menos está aqui já SNCT WIFT 2021 e todos esses furos seriam para colocar os componentes então isso daqui já estaria toda a cotagem como o Samuel falou o Solid a gente usa ele para fazer os desenhos mas a gente pode usar outros outros softwares então o importante mesmo é a gente aprender o desenho técnico que no caso disso a gente pode exprimir isso no que diz respeito a cotagem outra forma da gente pensar isso também de fazer o carrinho é do ponto de vista do projetista como seria esse ponto de vista do projetista bom eu quero fazer o meu carrinho eu não quero pegar feito então o que eu poderia fazer primeiro ah eu preciso ter um ponto de referência basicamente então naturalmente esse projeto do carrinho ele é bem popular se a gente olhasse o processo na internet teria vários modelos então a gente já ia ver por exemplo como normalmente os componentes eletrônicos são inseridos no carrinho então como pode ver aqui tem várias formas de se ver isso o que a gente vê normalmente tem vários furos seriam os furos que seriam feitos pelos componentes ou seja para eu colocar esse componente no chassi eu preciso fazer um furo para colocar o parafuso então esse tipo de coisa algo que ajuda bastante a gente nesse momento é um site que ele é open source significa que várias pessoas tipo querem fazer um projeto eles vão lá fazem um projeto por exemplo dessa ponte H que é o módulo que controla os motores por exemplo e eles disponibilizam para a gente de graça lá então a gente vai mostrar também como é que pega esses componentes da internet basta e coloca na nossa montagem vale a pena ressaltar que por exemplo esses sites como o GrabCAD que é esse que a gente vai utilizar hoje eles são open source então digamos que por exemplo no nosso caso que a gente faz engenharia se a gente estivesse em uma empresa a gente seria obrigado a ir atrás no caso da empresa que fez esse componente que é o que a gente chama de data sheet o data sheet é basicamente o manual desse componente tá então como é que a gente vai fazer agora agora tipo inicialmente como a gente tá focando mais no básico do Solidworks a gente vai começar a fazer o chassi e o nosso pensamento é como acho que teve uma colega que pediu aí pra gente mostrar pra fazer na impressora 3D o pensamento é o chassi ele vai no caso pra corte a laser que em teoria seria MDF e ele poderia também ser no caso para acrílico então no final a gente vai mostrar como transforma pra ir pra CNC que é pro corte a laser que nesse caso a gente transforma pra DXF e a gente vai mostrar um vídeo da máquina que tem no ish fazendo esse corte a gente também vai mostrar como transforma pra STL que é o formato da impressora 3D e a gente vai mostrar um vídeo fazendo essa impressão então acho que é basicamente isso tá inicialmente aqui então agora a gente vai começar a fazer a fazer o chassi eu percebi que teve também uma outra colega que fez uma pergunta quando o Samuel tava fazendo a peça o Samuel tava fazendo a geometria e ela já perguntou por que ele não poderia fazer no caso o furo que tinha lá eu falei lá no comentário que normalmente é recomendado fazer geometria simples então eu vou mostrar aqui pela árvore do chassi que eu já tenho pronto esse vai ser o resultado final do chassi então como é que ele ocorre ó inicialmente o que que a gente faz a gente faz uma geometria bem simples ou seja aqui eu fiz um retângulo e a gente só vai tirando o material do material da peça então ó primeiro tirei aqui eu fiz o primeiro filete e nisso ele vai tomando agora mais as características do projeto final esse daqui vai ser como ele vai ficar e aqui a gente vai seguir o passo a passo até um certo ponto por questão de tempo também a gente não vai conseguir fazer tudo tá opa José só pra salientar rapidinho tipo assim como eu tava falando quanto mais você pratica e faz peças mais rápido você vai desenvolvendo elas então existem abordagens que obviamente seriam muito mais rápidas muito mais práticas e tal mas a nível de introdução a só de outros a gente tá abordando alguns caminhos que é um pouco diferente um pouco mais explicativo é por isso é por isso que tipo a gente optou por esses caminhos mas claro a gente poderia poderia ser feito de várias outras formas então é é bem isso é como o Samuel falou por exemplo aqui eu vou começar agora a fazer o chassi o chassi ó eu vou mostrar aqui o que acontece a gente quando a gente vai fazer uma peça a gente tem três opções fazer o desenho fazer a montagem e fazer a peça quando a gente faz uma peça a gente tem ela pronta e depois a gente vai fazer a montagem ou seja é o local onde a gente vai juntar tudo tem algumas por exemplo quando eu fizer o chassi aqui se eu fizer um outro plano que não seja superior ele vai me dar uma dificultada e isso é o tipo de coisa que eu já sei porque eu já fiz o chassi né então como o Samuel falou é o tipo de coisa que a gente vai aprender muito com experiência então ok aqui como isso aqui vai ser meio que o apanhado que o Samuel falou então eu vou fazer um pouco mais rápido eu já vou usar aqui as ferramentas diretas pode perceber por exemplo que o Samuel usava alguns atalhos que eu já não uso então isso é bem questão mesmo de de ir fazendo como eu falei eu vou fazer do ponto de vista que eu estivesse projetando então como eu quero um chassi e eu quero um chassi que eu consiga colocar vários componentes então um tamanho ideal para ele a gente pode pegar tipo uma régua de 30 centímetros e pegar se a gente tivesse algo em torno tipo de base 22 centímetros e 150 de altura para mim já estaria ok para colocar os componentes e vale ressaltar uma coisa que o Samuel falou aqui ele falou que no início a gente tem que setar por exemplo como ele vai ser milimetrado né se a gente não mudar nada ele vai ficar já em milímetro só que o que vai mudar vai mudar a questão de grama para quilograma né então eu vou mudar aqui só para no final a gente pode também ver a massa do carrinho como ele vai ficar então vamos aqui tá 320 a questão também do solid acho que o Samuel também comentou que por exemplo para o meu do dele o meu é o 2021 e 2022 é porque pega dois anos o do Samuel é 2019 e 2020 se ele tentar tipo fizer um arquivo e passar para mim eu consigo abrir tranquilamente se eu fizer um arquivo e mandar para ele ele já não consegue abrir então normalmente acontece com outros programas só para nível de curiosidade proteus que é com eletrônica também ocorre isso então aqui a gente vai começar a fazer o primeiro ressalto que vai ser desse primeiro esboço aqui como eu falei a gente tem que começar a pensar no carrinho que a gente vai fazer então beleza fazer o fazer o primeiro plano ele é ok agora que a gente vai colocar a espessura do chassi a gente tem que pensar na seguinte coisa lá no IFSC a gente vai fazer o corte a laser e o IFSC também ele disponibilizou para a gente a placa de MDF e a placa de acrílico então essa placa de MDF ela tem uma espessura de 3 milímetros então como o tipo gel que a gente tem disponível a espessura que a gente vai ter aqui ela já é setada de 3 então aqui já vai direto então está aqui essa daqui no caso vai ser a geometria mais simples que a gente tem e agora a gente vai começar a retirar a peça é coisas que a gente pode fazer que deixa mais rápido por exemplo a gente está primeiro abrindo o esboço fazia o desenho e depois vinha no corte estrudado e tirava uma parte da peça a gente pode clicar diretamente no corte estrudado e ele vai pedir que a gente selecione um plano a gente já seleciona e quando a gente sair desse plano ele já faz o corte direto então aqui como a gente já viu aqui de novo quando a gente está fazendo uma a gente normalmente se baseia pelo que a gente tem no mercado ou por uma geometria que normalmente nos ajuda então o que a gente vê a gente vê que normalmente o chassi ele tem um certo que um decaimento para onde tem a roda então o nosso carrinho por questão de material também ele vai ter o que? ele vai ter duas rodas e vai ter uma roda boba o que é a roda boba? essa roda boba é aquela rodinha que normalmente a gente tem em armário tipo ela não tem ela é meio que solta então normalmente a gente só controla o carrinho pelas duas rodas traseiras então aqui eu vou fazer também esse decaimento na peça então o que eu vou usar para fazer isso primeiramente? eu venho aqui eu vou escolher fazer o esboço eu vou escolher aqui um tamanho de 180 para a linha e 20 de altura uma coisa que eu sempre faço normalmente eu já coloco direto o a área que eu vou fazer e depois eu venho colocando as relações então aqui ela fica horizontal já e fica vertical aqui ela vai ser 180 vai ser 20 e podemos ver que já ficou totalmente definido um uso que o Samuel fez foi da linha de centro que a gente vai no caso espelhar essa entidade então a gente vem aqui espelhar entidades relação como eu falei quando eu saio do esboço ele já vai querer fazer o corte direto se a minha memória não me falha o Samuel estava usando o corte passante uma coisa a se pensar nesse corte passante é que se depois vou até mostrar aqui eu aumentar eu aumentar a geometria dessa peça ele continua passante então ele ainda vai fazer esse corte se eu escolhesse o cego e setasse 3 milímetros 3 milímetros de corte ele iria parar no caso certinho 3 milímetros isso depende no caso da geometria da peça que a gente vai fazer como o Samuel falou a gente já sabe que não vai dar problema nesse daqui outra coisa que a gente pode também usar é o recurso filete uma coisa que normalmente a gente tenta evitar é ter essas pontas por questão de segurança então o recurso filete o que ele faz se a gente clicar aqui nessa ponta para carregar ele vai arredondar a ponta então aqui vai abrir no caso as informações do filete e tem todas tem várias informações aqui que ela mostra para a gente o que eu uso normalmente todo mundo usa também é a questão do raio do filete então lembrando que está em milímetro ou seja 10 milímetros é algo referente a 1 centímetro então de raio aqui eu quero 30 milímetros que é 3 centímetros uma coisa é normalmente eu faria os dois só de uma vez então se eu clicar aqui também ele vai fazer automático os dois então a gente já meio que pode acelerar o processo para a questão do chassi ele já tomou o formato daquela geometria que a gente meio que estava querendo o que a gente precisa fazer agora como eu falei a gente vai fazer vários furos para colocar os componentes eletrônicos então o que a gente pode pensar a gente tem duas formas de fazer isso como eu tinha falado a gente pode entrar no GrabCAD que é um site que é open source e pegar os componentes e colocar na montagem no momento eu ainda não estou na montagem estou criando uma peça mas a partir da montagem eu conseguiria fazer os furos dos parafusos para a questão de velocidade eu vou fazer alguns aqui só para mostrar como é que também dá para fazer esses furos que é o que eu tinha comentado no início se uma outra pessoa meu chefe se eu estou em uma empresa ele quer que eu faça uma peça ele já sabe toda a estrutura dessa peça ele vai me dar a folha de desenho dessa peça e nessa folha de desenho já vai ter todas as informações do furo então aqui eu já tenho o diâmetro do furo que é 4 milímetros a distância entre eles aqui formando o quadrado e a distância que está das extremidades então vamos fazer um aqui e depois a gente já mostra o grab cad a gente poderia fazer todos os furos que tem no chassi só que acabaria ficando muito repetitivo e ia comer muito tempo também então a gente vai fazer só alguns quando o Samuel vai mostrar o grab cad a gente vai baixar algumas peças também lá e eu vou fazer um exemplo para mostrar como é que faz o furo no chassi então ok para fazer também os furos do parafuso é só fazer vários círculos como eu falei normalmente eu faço os formatos aleatórios e vou colocando relações então aqui eu vou colocar relações de horizontal e eu vou colocar relações de igualdade porque eles têm o mesmo tamanho e na cota aqui eles têm 4 milímetros de diâmetro perceber que isso facilita muito e uma coisa que a gente já mostrou foi espelhar entidades então os de baixo eu já vou usar o espelhar entidade para fazer também então com o tempo trabalhando com software a gente acaba ganhando velocidade fica bem tranquilo de fazer certas coisas o que tipo leva mais tempo é no quando a gente vai de fato criar a peça do nada agora eu vou usar o espelhar entidades e a gente vai terminar de fazer os furos da ponte H para fazer aqui a gente usa sempre a linha de centro essa linha de centro ela não interfere no desenho normalmente se a gente faz as linhas comuns e a gente não usa ela para nada ela fica dando que o desenho está sobre definido ou seja sempre fica apontando algum erro uma coisa interessante agora não sei se vocês perceberam mas quando o José ele cortou a peça ela não estava totalmente definida ainda mas ele cortou a peça o software permite que a gente faça extrusões e cortes mesmo que a peça não esteja o esboço não esteja totalmente definido mas isso pode gerar um conflito mais tarde na montagem porque às vezes você vai setar um posicionamento na sua montagem que aconteça exatamente em cima desse seu esboço que não estava definido então isso acaba gerando alguns conflitos que às vezes bugam a peça inteira e é um trabalho então a gente tem que cuidar sempre em deixar a peça definida às vezes a gente vai deixar a subdefinida porque em alguns casos a gente sabe que aqui não vai ter nenhum posicionamento então é mais a carga de também você já ter o conhecimento da montagem da peça isso daí no caso é só para facilitar a vida para futuramente não dar nenhum problema uma coisa também é que como pode ver para fazer todos os furos dessa peça acaba ficando meio maçante leva muito tempo então aqui a gente só vai mostrar mais uma funcionalidade que vocês ainda não conhecem que o Samuel não chegou a mostrar ainda agora que é a gente vai escrever no caso em relevo o SNCT IFS 2021 o resto dos furos dá para mostrar aqui como é que ficaria a partir da peça completa porque se a gente mostrasse tudo de fato ia ficar algo bastante maçante então deixa eu fazer aqui só para mostrar como é que faz a escrita de uma peça uma parada que é importante falar por exemplo aqui a gente vai fazer a escrita só o que acontece quando a gente vai fazer essa escrita no corte a laser o corte a laser ele não pega ele não pega a espessura da chapa então a gente regula isso com a força do corte então por exemplo quando a gente fizer o DXF mais lá na frente a gente vai mostrar que a gente não se preocupa com a espessura então isso quando a gente mostrar no vídeo isso vai ficar bem claro tá aqui abriu o recurso texto do esboço então aqui onde está texto a gente coloca o que a gente quer escrever SNCT IFST 2021 essa curvas ela usa no caso essa linha de referência curvas vem da matemática qualquer linha suave em um plano pode ser considerada uma curva então aqui a gente tem basicamente o word tem negrito itálico como justificar o texto que eu vou deixar centralizado e aqui a gente pode mudar a fonte aqui tem deixa eu aumentar o tamanho da fonte que vai ficar mais visível tá abrindo a tela aqui no caso tem a fonte a real vou deixar a real mesmo tá aqui se eu quero colocar um efeito de itálico ou negrito eu quero mudar aqui nesse caso é o tamanho das letras eu vou colocar aqui o 24 provavelmente vai comer a parte do que eu tinha escrito ali pelo tamanho da linha que eu coloquei não apareceu tudo então tem essas outras duas opções que como a gente pode ver a gente pode deixar a letra mais achatada que eu vou colocar 80% aqui só pra demonstrar ela ficou mais unida deixar 100% a outra ela pode no caso separar ou juntar as letras então vou meter aqui 120 só pra mostrar também isso pra dar uma separadinha a mais esse é o tipo de coisa que vai de estética então pode ser mudada a qualquer momento por exemplo o que a gente tinha falado de coisas que pode ficar sobre definida nesse caso aqui como é letra a gente não vai usar mais nada na peça então isso daqui não vai acarretar em nenhum problema pra gente então se eu der ok aqui já ficou o esboço e agora eu posso sair do esboço saiu e eu posso vir em recursos e fazer o corte estrutado como eu falei eu tenho duas opções aqui eu posso cortar totalmente a peça pra ela chegar do outro lado ou eu posso cortar só uma parte aqui eu vou cortar só uma parte só pra demonstrar que a gente não precisa cortar toda a peça mas lembrando quem vai definir se a peça vai ser toda cortada ou não vai ser o vai ser a impressora 3D ah tá o que ocorreu foi que o meu computador como ele é um pouco mais lento ele tem normalmente um problema de memória então quando a memória fica muito cheia ele dá um certo bug pra completar as ações o que aconteceria aqui é que ele terminaria de fazer e ia fazer esse relevo é por isso daqui eu só vou salvar a peça quando terminar de salvar ela vai voltar a memória normal isso mas ela já vai voltar no caso é só questão mesmo da máquina aqui no caso o corte ele não foi feito 100% ele foi feito até a metade também nesse daqui então é isso agora a gente vai continuar e mostrar o GrabCAD que é o site que a gente pega as peças opa corta pra mim que é com o Samuel beleza eu vou mostrar pra vocês aí agora um pouquinho desse site vou ver aqui escreve GrabCAD esse é o site teve um um amigo de o link deixa eu enviar o link aqui se tu consegue acessar aí amigo deve já ir explicando daqui o GrabCAD como você falou é um site open source que garante que a gente possa estar pegando várias peças vocês vão você pode até se espantar pra quem não conhece mas eu mesmo não conhecia eu vim conhecer no semestre passado e além de ele te permitir né te garantir um profissionalismo a mais porque poxa você tá fazendo sei lá você vai criar uma peça e imagina você já coloca todos os componentes na sua peça você não faz somente a geometria você já coloca tipo tudo que sua peça vai ter sei lá você tá fazendo um cofre você já coloca a tranca né e teclado e tudo mais então fica o fica o projeto final realmente pronto ali você olha e fala é isso aqui que vai sair né no final eu quero isso aqui então vocês vão ter a ideia mais ou menos agora né mas pra você estar utilizando esse site você tem que se registrar né vocês vão se registrem aí né por e-mail e tudo mais pra você estar acessando né a biblioteca de de peças né disponíveis vocês vêm aqui vocês vão vir aqui né comunidade e livraria né clicando aqui ele vai abrir aqui já o menu com várias coisas então vocês podem ver que são coisas realmente absurdas feitas no Sodworks né poxa você olha que cara fez um caminhão são coisas que realmente você olha assim e fala caramba né como é como é possível fazer isso mas realmente é possível né utilizando todas as ferramentas que o Sod tem né pra vocês perceberem como é algo realmente completo né algo que te permite realmente fazer qualquer coisa então a gente vai estar utilizando se vocês quiserem também dá pra baixar esses modelos e rodar o PC de vocês né só que tem que pra rodar arquivos assim já tem que ter uma máquina mais potente né porque é muita coisa realmente mas a gente vai vir aqui o que a gente quer procurar eu acho que é um é vou procurar esse cara aqui ó sensor ultrassônico né como exemplo a gente vai estar mostrando aí sensor ultrassônico você pode precisar qualquer coisa que tá galera qualquer peça que vocês queiram geralmente vai estar em inglês vocês tem que pegar o nome em inglês né pode botar em português às vezes aparece depende da pessoa que projetou a peça né então ó tem vários modelos que a gente pode estar escolhendo aqui e quando a gente entra no GrabCAD a gente tem que estar atento a duas coisas o José já comentou uma vez que se você tem o só de uma versão X que seja mais antiga que a versão do projetista aqui no caso ele infelizmente não vai abrir né porque a versão do projetista é mais nova que a sua então são duas coisas que você tem que se atentar por exemplo esse cara aqui ó setembro de 2021 então já não abriria no meu tá entendendo que o meu é 2020 já no do José abriria então você tem que se atentar a isso né e a segunda coisa vou abrir aqui só pra simplificação né quando a gente abre aqui a peça dele né a gente vê aqui várias fotos que ele nos oferece né da peça dele dentro do software né e a gente tem aqui o botão de download só que a gente tem que se atentar pra ser gente coisa pessoal aqui nessa aba sempre vão aparecer os documentos que vão vir na hora que você fazer o download então vão vir aqui quatro pngs se você abrir essa parte dele aqui vão ter as peças do SOD então a gente tem que se atentar ao tipo de arquivo tá vendo que sempre aqui tá escrito SLDPRT com várias peças e nessa em específico tá escrito SLDASM o que significa isso pessoal esse aqui é o arquivo SOD ou seja o SOD ele garante aí a abertura de alguns tipos de arquivo o mais comum deles é o SLDPRT ele também abre PSLD e STEP né mas em algumas versões por exemplo na minha o STEP ele já não abre ele já dá um crash aí no soft ele não abre mais é complicado a SLDPRT é a mais comum que vai abrir sempre então vocês prezem por esse cara aqui né esse tipo de arquivo e o que a gente pode ver aqui aqui tem várias peças SLDPRT e uma só é SLDASM o que significa pessoal essas que tem PRT no final são peças são só peças já que tem termina com DASM aqui é a montagem ou seja isso aqui nada mais é do que todas as peças que ele utilizou para construir no final a sua montagem então a gente já dá para saber por aqui então vai vir tudo isso aqui dentro então por exemplo a gente clicaria aqui em download ele vai pedir e-mail senha você baixa ele vem zipado agora o José vai voltar para o José e ele vai já com a pasta em mãos vai mostrar como que posiciona dentro do Solidworks só compartilhar a tela aqui de novo tá ainda agora eu falei que eu tentei fazer o coiso do relevo e não consegui por causa da memória vou mostrar para vocês porque não deu o que acontece deixa só para cima da tela está apresentando tá como eu falei a gente não colocou toda a montagem porque não daria por questão de tempo o que acontece também no meu computador ele não é tem o fato que ele não é o melhor que existe também então ele dá uma chorada de vez em quando então o que acontece por exemplo esse daqui é a montagem final do nosso carrinho e como a gente pode ver eu peguei vários componentes do GrabCAD e coloquei aqui quanto mais componentes do GrabCAD a gente vai colocando os arquivos vão pesando no computador e vai puxando mais memória então ainda agora eu tinha várias abas abertas agora estou só com duas e eu fechei bastante porque tipo esse daqui por exemplo ele tem 196 componentes e o que isso quer dizer quando por exemplo a gente pega aqui a ponte H só a ponte H quando a gente pegar aqui deixa eu pegar aqui olha está meio lentinho quando eu pego aqui ele vai abrir então quando eu abro a árvore da ponte H a gente pode ver que tem muitas montagens então o que isso quer dizer quanto mais montagem a gente coloca mais vai pesando no nosso computador então o meu se eu abrir muitas abas ele não aguenta como o Samuel falou a gente pegou vários desses componentes foi no GrabCAD então por exemplo aqui essa é a parte que eu fiz o carrinho tem aqui já a parte da impressão 3D da CNC e essa aqui é das peças então está tudo aqui como o Samuel falou o formato do o formato dos arquivos que é esse SOLIDWORKS PART DOCUMENT então quando a gente baixa os arquivos normalmente vem vários com vários formatos diferentes normalmente a gente usa esse que eu acabei de mostrar e o Assembly que é o de montagem que isso é montagem em inglês então aqui eu vou pegar no caso essa montagem que está vazia para fazer a montagem é bem simples a gente vem aqui em novo vai abrir aquela tela a gente coloca na montagem vou mostrar aqui a gente clica em montagem e abre normalmente para a gente inserir um componente a gente vem aqui em inserir componentes vai aparecer aqui eu posso colocar procurar aqui está na pasta carrinho está em peças e eu quero o chassi uma coisa que é importante ressaltar que logo quando a gente faz a logo quando a gente faz a montagem e a gente coloca nessa nova montagem normalmente a peça ela vem fixa ou seja onde eu colocar aqui nesse espaço ela vai ficar fixada lá já vou preparar ela pode estar já flutuando porque como eu fiz isso hoje de manhã que eu estava testando ela pode já não estar mais fixa mas normalmente é bom é bom você tentar isso que é o que está bem aqui flutuar que eu coloquei agora para flutuar então ela estava fixa e aparece bem aqui a opção fixar se eu não fizer isso eu não consigo mexer a peça eu não tenho essa liberdade de ficar mexendo a peça porque eu quero mexer a peça o que acontece como o Samuel ressaltou muito no início a gente meio que tenta lidar com a peça em pontos estratégicos então o chassi ele é a base do carrinho aqui então a gente quer que o chassi fique no centro da montagem então aqui na montagem 2 como a gente vê aqui a gente tem os planos e tem a origem perceba que a origem está bem aqui a origem do chassi se a gente abrir também aqui na árvore ela vai estar bem aqui então similarmente que a gente fazia nos esboços que era um plano 2D aqui no plano 3D a gente também pode colocar posicionamentos que lá a gente chama de referência então aqui já está selecionada a origem do chassi se eu segurar CTRL com a origem já selecionada e clicar na outra origem vai selecionar as duas eu venho aqui em posicionar agora aqui em cima perceba que ela já se movimentou aparece essa tecla de atalho mas aparece todas as opções aqui já adiantando que aqui aparece quatro opções tanto de padrão mecânica de análise avançado normalmente eu uso só a padrão normalmente eu uso avançado eu acho que o de largura mas normalmente o padrão ele já consegue suprir bastante a necessidade pelo menos no início então aqui a peça já está setada no início então como a gente falou a gente vai colocando a gente vai colocando os componentes eletrônicos então aqui eu vou pegar um componente eletrônico para setar e eu vou fazer o que eu tinha falado uma coisa que a gente usa bastante o GrabCAD é para ver onde a gente faz os furos para colocar o parafuso para prender as peças no chassi uma coisa que normalmente a gente pode prestar atenção é que tudo que tiver parte document é só a peça normalmente quando vem muitas peças assim elas são juntadas em só um arquivo que é a montagem então a gente sempre vem em assembly nesses casos normalmente então eu vou pegar aqui e vou abrir ele é, está dando a falha de memória eu vou tentar só mais uma vez está com um componente menor oi? é, eu vou pegar o pronto é um monte sim só pegar aqui a ESP que a ESP é menor é, está dando um falho caso tu não conseguir eu posso tentar posicionar aqui do meu mano beleza eu posso mostrar aqui já pronto só a questão de memória por favor ela deu uma deu uma puxada mas fica abrindo e fechando tá, o que que a gente está querendo mostrar aqui são as questões do posicionamento porque o que acontece quando a gente coloca uma peça aqui normalmente ela é móvel no caso eu posso ficar mexendo nela então o que acontece se eu quero setar ela aqui o que que eu faço é, nesse daqui provavelmente já não vai dar problema também de memória porque as peças já estão aqui e tem o fato que essa montagem é maior então provavelmente ela puxou mais memória da minha máquina então como eu tinha falado tipo eu primeiro seleciono a face que eu quero utilizar depois seleciono a outra segurando o control e venho me posicionar ó aqui eu estou usando também o coincidente só que vocês podem ver que o coincidente dá uma ideia que elas estão grudadas nesse caso aqui elas estão grudadas no mesmo plano que é esse plano que está na vertical então se eu der ok aqui essa peça ela vai ficar segura aqui vocês podem ver que aqui funcionou normalmente então o que deu problema mesmo agora é só a questão da memória mesmo porque ela está dando problema o que é a outra questão que eu tinha falado e que a gente usa também o GrabCAD por exemplo aqui bora pegar aqui a ESP a gente não entrou em muito detalhe nos componentes eletrônicos porque como a gente está aqui lidando com o software do Solid não é muito interessante isso mas a ESP nesse caso aqui é ela que faz a comunicação entre todos os componentes eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Arduino normalmente a gente usa o Arduino para fazer isso a ESP32 que no caso é a ESP32 essa daqui a gente preferiu usar ela porque ela já utiliza o circuito para fazer conexão Wi-Fi então a gente preferiu utilizar ela isso é só para questão de curiosidade mesmo então beleza digamos que eu quero fazer aqui os furos para inserir a ESP então o que eu faço eu venho aqui no próprio placa do MDF eu clico com o botão direito e venho em eu venho em editar peça ou seja ela abriu aqui do lado no caso e bem aqui quando eu clicar para editar peça o chassi ele vai ficar meio que com destaque e as outras peças elas vão ficar nesse formato assim isso o que isso quer dizer quer dizer que tudo o que eu fizer vai só ser espelhado no chassi e não vai pegar nas outras peças isso acaba sendo interessante pelo seguinte fator se eu quiser fazer agora por exemplo o furo no chassi para fazer aqui o furo do do aqui apareceu o centro aqui eu consigo fazer certinho esse é o tipo de coisa que como eu tinha falado com o Samuel nós dois tínhamos falado que tem certo tipo de momento que a gente sabe que não vai dar problema se a gente deixar no caso sobre definido subdefinido quer dizer por exemplo quando eu colocar aqui a cota de dimensão inteligente em cima do do círculo ele vai colocar aqui três mas ainda não vai ficar definido porque eu não nesse caso já ficou porque ele já pega o da ESP no caso só que se eu movimentar a ESP ela já vai vai movimentar o furo que eu vou fazer também normalmente isso varia das pessoas eu gosto de fazer da seguinte maneira eu gosto de colocar a cota em relação ao chassi e não da peça que eu estou fazendo o que acontece se eu movimentar essa peça aqui a ESP o furo vai seguir também então esse é o tipo de coisa que pode dar problema eu particularmente não gosto então eu iria fazer o furo em outra outra região aqui e depois eu colocaria a ESP em cima mas isso é mais a cargo de curiosidade então quando eu sair aqui eu vou conseguir fazer agora o furo eu saio do esboço venho recursos e venho um corte estrudado e do ok carregando vou sair agora da peça ela basicamente agora está amarela que está aparecendo lá embaixo então o furo ele fica exatamente onde está o furo da ESP32 então é basicamente todos esses furos que a gente fez basicamente foi utilizando a plataforma do GrabCAD colocando as peças tá outra coisa que a gente tinha falado e que a gente ia mostrar era que era para fazer vamos mostrar o formato da impressora 3D e do DXS já aproveitando que a gente está nessa montagem aqui eu só vou fechar aqui a montagem 2 vamos salvar aqui direto se eu clicar em cima da garra ela vai mostrar aqui na árvore se eu clicar com direito e pedir para abrir a peça ela já vai abrir ela essa garra aqui também foi a gente que criou a gente não só não mostrou por questão de tempo mesmo ela está aqui e beleza como é que a gente faz para salvar aqui como a peça já está pronta a gente pode vir aqui direto em salvar como aqui como ela já tem uma pasta que ela está salva ela meio que vai dar um problema perguntando se eu quero salvar como copy se eu salvar na mesma pasta vou colocar salvar como que eu vou salvar na área de trabalho então aqui na área de trabalho eu coloco aqui embaixo vocês podem ver que tem um tipo aqui está como peça do SolidWorks que vai para aquele formato que o Samuel falou que normalmente dá certo aqui a gente vai abrir no STL esse STL eu acho que vocês não tiveram contato com esses programas quando eu salvar em STL ele vai mostrar a geometria que ela vai ser entregue para a impressora 3D está aqui aqui está mostrando que para fazer essa peça precisa de 868 triângulos como é que isso acontece? quando a gente mostrar o vídeo a gente vê que a impressora 3D ela vai se movimentando e ela vai fazendo pequenas linhas essas linhas vão se conectando e vão fazendo a garra então meio que ela quebra em vários pedaços e vai fazendo a garra então vou dar um ok aqui ela vai salvar ela vai aparecer aqui na área de trabalho aqui apareceu o Garras vocês podem ver que tem um C para utilizar para fazer a impressão isso não vai dar acho que não vai dar tempo de a gente mostrar mas se der a gente mostra a gente usa um outro software que é para levar esse componente para a impressora 3D o nome do software é Cura no Cura a gente meio que abre vai aparecer também um espaço vazio similarmente aqui ao Solidworks e lá a gente pode organizar a peça do jeito que a gente quer e por que isso é muito importante quando a gente está fazendo a impressão 3D aqui da peça vocês podem ver que por exemplo quando essa peça foi dimensionada a gente fez com que essa haste aqui ela ficasse no meio então o que vai acontecer quando a gente estiver imprimindo provavelmente essa parte maior aqui ela vai ela vai servir de base então quando ela for fazendo essa haste aqui ela meio que vai ficando segura pela essa base principal então o que acontece a força da gravidade meio que vai puxando para baixo aí você pode me perguntar tá isso deixa a peça mais fraca e a minha resposta é depende nesse caso aqui a geometria da garra ela é bem simples e como vocês podem ver ela é bem leve então não daria problema mas se a gente fosse fazer algumas peças com uma geometria mais complicada daria problema e tem um outro fator que é muito importante do Cura eu sei que eu estou saindo do ponto do Solides mas é só o que eu acho que é interessante quando a gente está fazendo um projeto quando a gente faz a garra a gente quer meio que saber todo o processo final dela então quando a gente está fazendo levando para impressora 3D a gente tem um fator que a gente tem que se preocupar que é o fator do preenchimento ou seja quanto de de polímero eu quero que tipo que seja usada para fazer essa garra então no Cura varia de 0 a 100% então se a gente colocar 100% ela vai com muito detalhe só que leva muito mais tempo normalmente quando a gente quer fazer peças de que a geometria é mais simples a gente usa 25% a gente vai mostrar um vídeo depois da impressão sendo feita essa daqui por questão de experiência que eu já imprimi eu colocaria de 75 a 100 como eu queria que ela funcionasse de certeza eu ia colocar 100 direto tá aqui já foi o esquema para fazer a impressão 3D agora para fazer o corte a laser que no caso seria do chassi deixa eu abrir aqui o chassi ele é diferente como eu tinha falado antes para fazer o corte a laser a gente tem que se preocupar muito com o plano com o plano do desenho então eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui apenas o chassi abrir a peça também eu vou até fechar logo as outras peças para não dar problema de memória abrir a folha de desenho também isso fechar aqui fechar a montagem ali tá o que foi essa folha de desenho que o Samuel comentou o que acontece quando a gente vai fazer para transformar para DXF DXF é o formato que a gente manda para o CNC que é a máquina de corte a laser o que a gente faz a gente vai criar o seguinte arquivo a gente vai no caso criar um novo arquivo ó aqui eu teria o rapaz antes de tu continuar só coisa de curiosidade quando a gente tá gerando esse arquivo quando a gente gerou o arquivo STL para impressão 3D a gente fez de um jeito que foi bem mais prático como o José mesmo mostrou você só vai e salva como STL o problema do DXF é que daria para você fazer a mesma coisa só que se você gera dessa forma por exemplo o José tá com o sódio aberto aí e daí se ele vai lá em salvar como a DXF ele vai salvar mas vai dar problema ele não salva de forma correta então para contornar esse problema é um problema do próprio sódio então para contornar esse problema a gente tem que abrir a peça numa folha de desenho por isso que a gente abre ela na folha de desenho isso como eu tava falando se eu abrisse essa montagem aqui já da peça direto criar a desenho a partir da peça de montagem logo no início da aula eu tinha mostrado para vocês que eu tinha esse formato desse chassi e ele tava todo cotado então se eu abrir por aqui vai pegar essa antiga folha de desenho que não é o intuito agora então a gente tem que criar uma nova tá o que a gente tem que pensar lá no WISC a gente tem disponível para a gente uma placa de MDF nessa placa de MDF a gente vai fazer o corte do chassi então o que a gente tem que pensar aqui são abriu essa essa caixa de texto de das folhas só que a gente não vai usar ela porque essa daqui seria tipo o formato padrão de entrega de trabalho digamos que eu compre uma folha A4 ou A8 e seria ela com que eu iria trabalhar como aqui a gente está trabalhando com a placa de MDF a gente vai escolher um tamanho de folha personalizada a placa que foi utilizada lá acredito eu que foi de um metro por um metro como aqui está em milímetro a gente pega de mil por mil e já faz a conversão para ficar um metro então aqui eu dou ok aqui já pega as peças que eu tenho abertas só que foi aquilo que eu falei se eu pegar daqui já vem com certas com certas cotas então isso não é interessante para a gente no momento então eu vou pegar aqui por fora aqui o que acontece toda vez que a gente abre um arquivo do Solid sempre aparecem essas opções aqui se a gente for em peça direto por exemplo ou em montagem tentar abrir isso aqui às vezes abre só que não fica diretamente próprio para o uso porque já vem a montagem toda completa normalmente quando a gente quer fazer o trabalho a gente quer as peças separadas então como eu vou fazer aqui eu vou pegar no caso a peça do chassi separada só ela na montagem não é tão interessante para fazer esse tipo de coisa aqui mostrou os diedros foi aquilo que o Samuel falou que é algo muito importante é muito básico que a gente sempre usa a gente não entrou tanto aqui por questão do tempo uma coisa que é importante também ressaltar que isso daqui é a placa de MDF e isso aqui vai ser onde vai ser feito o corte do chassi então é sempre muito importante ficar atento no tamanho que a peça ela vai ser colocada aqui aqui no momento está 1 por 1 se eu colocasse 1 por 2 o que isso significa? vocês percebem que a peça diminuiu então o 1 aqui em cima ela corresponde a peça na realidade e embaixo é o esse espelhamento desse desenho ou seja ela ficou caso ela está meio aqui ou seja ela ficou duas vezes mais pequena então se eu fizesse o DXF desse tamanho aqui eu ia ter a peça do tamanho errada então a gente sempre tem que ficar atento com isso tem que ser 1 por 1 porque eu coloquei também a peça aqui no canto como isso daqui a gente está assimilando a uma placa de MDF então a gente tem que pensar se eu colocar aqui no meio eu vou estragar muito essa placa de MDF outra pessoa vai querer usar e tem um chassê aqui no meio então o mais interessante é colocar aqui na extremidade então eu posso dar ok e eu venho aqui em salvar como aí aqui é o processo similar ao do STL aquilo que o Samuel também estava falando em alguns momentos eu vou salvar também aqui na área de trabalho aqui eu coloco procuro DXF e salvo quando eu salvo em DXF normalmente leva um tempinho a mais aparece uma aba de carregamento é apareceu acho que foi está aqui o do STL que é para impressão 3D e está aqui o do DXF como a gente tinha falado a gente pegou meio que todo o processo de fazer toda a peça até chegar aqui o ponto final então o ponto final seria o que? deixa eu abrir aqui o ponto final seria a gente mostrar como seria a a produção das peças está aqui em carrinho isso tá uma coisa que é interessante falar é que quando a gente estava fazendo isso aqui para o patch nem todas as nossas tentativas deram certo então isso é uma parada também que é bem que é bem legal da engenharia porque a gente vai tentando dar o negócio errado só que também é legal tipo quando a gente vê que deu certo dá um orgulho muito forte então a primeira garra que a gente tinha feito tinha dado um problema que a gente não se atentou à espessura do da espessura da peça o que acontece aqui a gente tinha uma engrenagem e aqui ela vai meio que afinando e do nada tipo faz uma peça muito grande então aqui ficou muito frágil então ela ia quebrar aqui nesse segundo a gente teve as peças que deram certo de primeira porque elas deram certo de primeira elas deram certo de primeira porque são geometrias simples é isso que a gente fala sempre que a gente fizer uma geometria simples no solid é muito mais fácil de dar certo porque quando a gente vai colocando muito detalhe é muito fácil da gente deixar algo passar despercebido o que eu tinha falado do ponto de vista isso já esse problema aqui já é o problema na impressão 3D isso aqui eu já não poderia comentar nada do ponto de vista do solid o que é que deu aqui aqui a gente tinha feito uma garra e a gente estava usando uma base para deixar meio que a garra suspensa no ar então para fazer isso a gente tinha feito uma haste essa haste aqui na hora de ser impressa ela foi impressa com o preenchimento baixo então ela ficou muito quebradiça no decorrer do projeto a gente viu também que teria outros problemas além desse com a garra então a gente acabou desistindo da ideia mas esse é o tipo de coisa que a gente também só vai aprendendo quando a gente vai lidando nesse caso seria com cura esse daqui já é o chassi que ele foi cortado esse aqui foi em MDS perceba que quando o nosso professor que é o nosso professor orientador do patch ele cortou as letras que a gente falou que poderiam ter ficado em relevo ele fez o corte total ou seja passou da peça está abrindo aqui para voltar enquanto abre então ele fez o furo total para fazer só para só deixar em relevo mesmo tinha que fazer no caso uma potência menor esse daqui no caso já é um chassi em acrílico também que foi utilizado esse daqui foram outros experimentos com a garra e aqui a gente tem no caso a a CNC que é a máquina de corte a laser vou abrir aqui o vídeo eu também tenho um outro vídeo aqui acho que por enquanto que o que eu carrega eu posso mostrar o meu aqui aí carregou já tá como a gente estava falando lá eu tinha falado que eu tinha feito a peça para uma placa de MDF de um metro por um metro por exemplo o que o professor utilizou já foi uma placa que foi utilizada em outros projetos então a gente vê que ela já tem algumas geometrias que foram cortadas dela então esse é um ponto positivo a gente pode reutilizar bastante as placas de MDF aqui a gente está vendo o corte no caso das letras dá para ir aqui essa é uma parada que é interessante de falar também vai sair um pouco do solid mas já falando sobre o corte da CNC aqui tem várias tem vários eixos e esses eixos são rolantes então quando uma peça ela é cortada essa peça que foi cortada ela cai por esses eixos então ela vai ficando lá embaixo vocês podem ver que também o corte é a laser então por isso que a gente vê essas luzinhas sendo feitas a grande sacada do corte é laser é delimitar a potência que você vai utilizar se você utilizar uma potência muito pequena ela pode acabar não cortando sua peça ou ficando ali ruim se você usar uma potência muito grande ela pode acabar exagerando nos cortes acontece muito quando você vai cortar ali os furos às vezes você se delimita 3 milímetros de diâmetro para o furo e ele acaba tendo 4 até 5 às vezes a potência é muito grande então o segredo está aí você ajustar exatamente a potência da máquina para que fique realmente perfeito então eu acho que você não estava escutando o som não estava saindo o som né Samuel não eu vou mostrar aqui a desimpressão 3D agora a desimpressão 3D não estava saindo o som mas fica sempre saindo o som do jato de vento saindo o que é esse jato de vento acho que o senhor acabou de comentar porque eu não estava escutando para o som sempre que uma peça é cortada sai um jato de vento porque às vezes se ela não for cortada com muita força a peça meio que ela não sai ela fica lá e às vezes pode acabar atrapalhando na impressão isso não aconteceu no corte do chassi mas isso questão de experiência própria no semestre passado quando a gente fez um projeto a peça o que aconteceu a peça meio que quando ela saiu ela bateu bateu na placa e a placa meio que entortou então meio que tirou o centro dos cortes e meio que deu um trabalhinho mas a gente conseguiu contornar depois mas normalmente pode acabar também dando esses problemas pode dar play então vou mostrar aqui agora o processo de impressão a impressão 3D como vocês podem ver essa garra aqui é a garra antiga a gente datou um processo um pouco antigo as ideias antigas que a gente tinha tido e vamos dar um play aqui para vocês verem mais ou menos como é então aqui não sei se dá para ver daí não sei como é que está a stream mas a geometria aqui da impressão ela é meio quadriculada ela não é totalmente preenchida é aquela questão lá que o José estava falando do preenchimento da peça vamos dar um play aqui esperar um pouco então ela vai fazendo assim essa esse contorno aqui só para cargo de curiosidade que ela sempre faz após impressão para às vezes tirar um excesso de polímero que esteja ali no bico alguma coisa do tipo então ela sempre faz esse contorno antes de começar começar a imprimir a peça e daí ela ia continuar imprimindo até terminar o processo inteira que tem o display a impressão é basicamente isso a questão é o seguinte antes de tudo fechar só uma parada que adoro de falar também da impressão 3D vocês percebem que tem uma espátula ali porque o que acontece isso também foi um quando eu vi acho que você ainda não foi lá no patch para ver sendo imprimido ao vivo o que acontece ele meio que aquece essa base onde está então onde as peças estão é uma superfície de nylon a gente consegue tirar para limpar aí a gente usa essa espátula porque quando esquenta a base as peças meio que ficam grudadas então a gente vai tirando depois com com essa espatulazinha então normalmente depois que a peça termina de ficar pronta a gente ainda espera ali uns 10, 15 minutos só para estar esfriando aí ó vocês podem ver ali que por exemplo no meio das garras que tem a engrenagem tem um circulozinho aquele circulozinho foi a haste que foi que deu errado mas ó o que acontece por exemplo quando a gente escolhe para todas essas peças aí a gente escolhe o nível de preenchimento então todas essas peças foram preenchidas com o mesmo preenchimento isso é só curiosidade por exemplo eu ficava muito curioso como funcionava uma impressão 3D então acredito que vocês também tenham essas curiosidades pode continuar bom é o seguinte pessoal a gente passou aí pelo processo de construção de uma peça meio que padrão né partindo de um desenho técnico depois o José abordou aí a criação do nosso chassi falta 15 minutos para a gente acabar o tempo aqui eu quero tentar pelo menos fazer o seguinte existe uma uma ferramenta no Solid que ela é utilizada para a finalização de projeto eu estou com um chassizinho que eu fiz aqui também para testar e eu quero tentar utilizar isso com vocês é a ferramenta de render a ferramenta de render ela serve para quê ela serve para você gerar uma imagem do seu produto porque vocês percebem que aqui ele gera imagem é uma imagem legal mas é o computadorizado então o render ele vai meio que essa palavra não existe eu vou vou inventar aqui mas organificar o seu produto ele vai trazer um pouco mais para a realidade então para fazer isso ele pesa um pouquinho o computador mas ele renderiza para fazer isso a gente vai fazer o seguinte pessoal a gente vai vir aqui em suplementos Solidworks vamos vir aqui em photoview 360 e daí ele vai abrir um novo menuzinho aqui surgiu esse novo menuzinho você vem em ferramentas de renderização não sei se vocês viram mas apareceu uma notícia bem rápida aqui isso aqui é quando a memória está baixa e daí ele já começa a reclamar apesar dele ficar sempre reclamando da memória baixa o software é bem otimizado então vocês podem ver o do José estava dando uns gargalos mas ele roda mesmo assim então é é bem robusto mesmo o sistema você vem aqui em ferramentas de renderização a princípio quando você ainda não fez você vai ter que vir aqui em opções por quê? porque aqui em opções você vai setar o tamanho desse seu render por exemplo eu coloquei aqui 1920x1080 é o tamanho do render ali e mexe também um pouco com a resolução e tal vou deixar nesse tamanho e dar ok e agora a gente vem em renderização final galera no render a gente tem aqui algumas opções de render no caso nessa barra de ferramentas aqui em cima a gente tem aqui configurações de vista e aplicar cena esse aplicar cena é bem interessante por quê? porque ele vai aplicar como se fosse uma tela de fundo para o seu render ficar algo interessante então veja quando eu estou passando por aqui vejam que ele mostra já mais ou menos como que fica a peça ali como vai ficar a tela de fundo atrás também temos até interessantes aqui como calçada urbana são coisas muito legais que dá para você ir brincando chão de fábrica então a gente vai deixar assim vamos colocar aqui uma tela de fundo cinza está vendo que ele já mudou e agora a gente vai renderizar aqui vamos renderização final a gente vem aqui e adiciona uma câmera ele vai adicionar a câmera e dá aqui aqui pessoal é outro processo que a gente não vai entrar agora em detalhes porque essa posseamento de câmera já é outro estudo um pouco complexo o funcionamento de câmera para a princípio como a gente só está mostrando mesmo aqui de curiosidade isso aqui é só para vocês terminarem o projeto de Sode dar um render mostra para a mãe e fala ei mãe o que eu fiz aqui e que isso é a cargo disso mas vamos dar um ok aqui na câmera aqui a gente não mexe em nada dá um ok e aí ele vai gerar aqui essa tela isso aqui é o posicionamento do nosso carrinho para o render final a gente deu ok lá agora a gente vai voltar aqui da outra renderização final aí agora ele vai começar a renderizar pessoal daí vai demorar um tempinho né e aí eu peço que vocês tem um pouco de paciência né para ele renderizar pode demorar muito qualquer coisa aqui eu abri o Cura também que também já não é não envolve o Solid já envolve a impressão 3D então se vocês estiverem curiosos também eu posso mostrar como funciona pode mostrar depois eu só vou mostrar só vou colocar então minha tela aqui é como a gente falou assim na criação do chassi a gente usa bastante o Solid né mas para fazer o projeto todo pronto a gente vai usar muitos programas então é mais a carga de curiosidade acho que está aparecendo na minha tela tá esse daqui é o Cura aqui eu já coloquei a garra que a gente vai utilizar então como eu tinha falado a gente pode escolher como a peça vai nesse espaço aqui esse espaço aqui é da base então a gente vê aqui e quando a gente entra no Cura a gente tem que escolher a impressora 3D que a gente tem disponível lá no patch a gente tem essa daqui Ender 3 Pro se a memória não me falha a gente tem a Pro e a normal então só a Ender 3 lá a gente tem três impressoras 3D duas são do mesmo modelo e a terceira já é de outra eu acho que no Wix que também tem o Wix Maker que também tem outras impressoras 3D então como vocês podem ver impressora 3D a gente está bem graças a Deus o que a gente pode ver bem aqui aqui nesse enfio é a quantidade de preenchimento e esse preenchimento aqui que eu tinha falado se eu colocar muito pouco a peça pode ficar quebradiça dependendo da geometria dela se for uma geometria simples é até bom que a gente economize a polímero então aqui como tipo é uma peça muito importante porque o que a garra vai fazer ela vai pegar alguma coisa e ela vai segurar dependendo da forma que ela pegar ela pode pegar e sair arrastando por causa do carrinho é outra coisa que é interessante falar que quando a gente faz um projeto a gente não só pensa nos casos que tudo dá certo por exemplo ah consigo pegar pegar o objeto que eu quero pegar e consigo levantar ele tudo ok a gente também sempre tem que pensar no pior caso possível porque se o carrinho conseguir aguentar o pior caso então está tudo certo então aqui eu colocaria em 100% e ele já está aqui no posicionamento que está ok está deitado antes estava ele em pé e eu daria aqui um slice eu acho que se pá pode dar algum problema porque eu não estou conectado com a pintura 3D não vai cortar tudo certinho aqui esse slice como eu coloquei o preenchimento em 100% ele já me fala que é uma hora e dez minutos para fazer essa garra aqui dá dá mais algumas informações de peso mas por exemplo se eu diminuir aqui ó vai pedir para eu fazer o slice de novo aqui já vai diminuir muito tempo vou fazer aqui está cortando ó 55 minutos é não diminuiu tanto mas essa diferença de tempo ela reflete o quanto de material que vai ser colocado na garra então nesse caso aqui seria interessante deixar em 100% acho que já está pronto aí Samuel acho que para mostrar o que era mais isso eu vou botar então é isso tá vou estimar aqui ok vamos voltar aqui para renderização pessoal então vocês podem ver que aqui nossa tela de render quando ele termina ele aparece essa tela aqui então está aqui miniatura a gente vem aqui em salvar imagem daí escolher aqui área de trabalho vou botar aqui render ok a gente pode voltar aqui pode fechar essa aba de render aqui dele aqui a gente vem né e agora vamos mostrar aqui o render pronto né fica algo assim pessoal então vejam que é muito mais profissional você tipo mostrar o seu produto você fala poxa é diferente né algo algo assim né mostrar seu produto assim ou você sei lá tendo seu portfólio pô fiz isso aqui eu projetei isso aqui então esse é só um exemplo né do que a gente pode fazer no software aqui por exemplo vocês poderiam muito bem projetar algo e geram renda fornecem as peças e upam no grab cash né vocês agora passariam a fornecer peças para iniciantes né ou então vocês podem colocar no portfólio de vocês começar a trabalhar como projetista mais questão pessoal de muita prática né treino e questão de gosto né se você fala poxa gostei disso aí tem vários engenheiros né várias pessoas que também não são engenheiros mas que trabalham na área e que trabalham com essa questão de modelagem 3D né de vários softwares não precisa ser no SOLIDWORKS né pode ser em qualquer outro você ao meu ver você tem que saber usar aquilo que vai te oferecer né os melhores benefícios né então se você ver que pra esse projeto eu preciso usar o SOLID você vai usar o SOLID pra esse projeto eu preciso usar o AutoCAD você vai e usa né você tem que saber usar então como a gente tava falando até até voltar aqui pessoal é tem que ligar a câmera aqui agora que já a gente já parou de o PC não vai dar umas travadas mas então como a gente comentou é no início ali a questão de introdução ao SOLIDWORKS é mais aquele início tá de você pegar a partir de um desenho técnico ir ali seguindo passo a passo conseguir construir sua peça né depois disso pessoal é só né o avanço dessas técnicas na utilização dessas técnicas vocês vão perceber que quanto mais vocês fazem essas peças e tal mais vocês melhoram né então uma dica né você pode abrir aí vocês tem agora a utilização do GrabCAD vocês podem pegar lá baixar peças né dar uma olhada como é que funciona procurar também no Google né desenho técnico exercícios né vejam as vistas né quem se interessou tenta fazer ali a vista frontal primeiro lateral superior e depois né projetar no SOLID mas é bem interessante que o nosso intuito aqui nessa reunião além de apresentar né introdução opa então Duarte o seguinte essa versão que a gente utiliza aqui tanto eu como José ela já é a versão estudante essa versão estudante ela é fornecida pelo próprio IFSC né infelizmente o SOLID é pago né o software é pago e assim ele não é um dos mais baratos assim pra você começar você que tá começando né sozinho você pô quer adquirir sei lá um software de modelagem CAD é meio complicado as pessoas que começam né a mexer com esse tipo de software de modelagem CAD começam mais com o SketchUp né que é um algo mais básico tem também versões como o próprio Tinker CAD é esse não sei se você já ouviu falar eu digitei ali na o projeto tem que ser levado em conta sim com certeza com certeza isso foi um dos problemas que a gente enfrentou aqui em breve é porque assim dependendo né da vítima que você vai resgatar né vocês vão ver que depois quem faz engenharia mecatrônica vai ter a matéria lá de mecânica de sólido e tudo mais vocês vão ver que existem forças que atuam ali né em determinada distância da peça e o comprimento e que isso altera né então a gente tem que tem que ser levado em consideração até pelo fato foi que a gente fez a gente imprimiu a garra com 100% de preenchimento e já a vítima a gente imprimiu com o mínimo de preenchimento possível por quê? pra ficar leve pra garra poder segurar né então com certeza isso é levado em consideração na hora do projeto e não só o peso também como a geometria a nossa garra ela é circular então a nossa vítima também ela é então dependendo da geometria da vítima a gente não ia conseguir pegar né sim e daí voltando né pra quem tá iniciando assim não tem condições de ter a licença e tal cara assim tem o jeito tem vários jeitos de você conseguir né o Solidworks assim o padrão é você realmente ter a licença mas existem outros outros jeitos vai de cada um mas assim tem os gratuitos também como o caso eu citei aqui o Tinkercad coloquei aqui no nas mensagens que é um software que também te permite a modelagem 3D de forma mais simples por exemplo tem um amigo que ele criou a máquina CNC do zero pelo Tinkercad ele não usou o Solidworks ele criou pelo Tinkercad ele imprimiu as peças né e pode cortar também as peças então você aprendendo a ideia entendendo a ideia você pode ali escolher o software que você quiser né é assim entra em questão né de quanto você tem para gastar e tudo mais mas nada que não se resolva mas assim voltando né essa questão da introdução do Sódio a gente pensou a gente queria passar para vocês né a gente também queria mostrar um pouco do do que a gente trabalha e do que pode ser feito com o software né porque eu não sei quantas pessoas tem aqui da engenharia mecatrônica mas tanto eu como o José quando a gente entrou né a gente não sabia mais bem o que que a gente ia fazer né então essa área de modelagem 3D é um dos grandes fortes da nossa engenharia engenharia mecatrônica né a gente mexe muito com isso e a gente tem que saber fazer e é algo que eu particularmente gosto do José também então a gente resolveu trazer um pouco para vocês né do vislumbre do que vocês podem fazer e até onde vocês podem chegar né óbvio que a gente também não não é nenhum expert mas tudo que tudo isso tudo que a gente sabe né a gente tentou passar para vocês faltaram muitas coisas como vocês perceberam o software é muito complexo no sentido de que tem muita coisa para fazer mas também ele é simples né ele não tem muita dificuldade para você entender como é que funcionam as coisas então pessoal mais a cargo de de vocês treinar agora né se vocês gostaram e tal dessa ideia de modelagem 3D e é isso pessoal eu agradeço né a presença de todos vocês aí e queria saber se alguém tem alguma dúvida aí né alguma coisa caso não a gente já deu 5 e meia aí né se tiver alguma dúvida pode mandar ah sim José tu pode mandar o link aí mano do Meet do Meet não do Drive sim peraí eu só abri aqui ah uma coisa que a aula está gravando e tem a moça que fica fazendo acompanhamento eu acho que ela que fica com o link da aula que está gravando eu não sei onde é que ela vai ficar disponibilizada depois deixa eu ver aqui todo mundo todas as palestras da SNCT oficina estão sendo gravadas e depois no final provavelmente vai ser disponibilizado num Drive ou em algum material dentro do site da SNCT é então para quem tinha perguntado no final vai ter vai estar no site a informação né uma coisa que a gente está também disponibilizando vai ser as peças todas as peças que a gente criou a gente também colocou num Drive que está aqui nos comentários então é isso quem quiser pegar as peças para dar uma olhada tentar abrir né lembrando infelizmente como obrigado Miguel obrigado Gabriel só uma coisa uma dica o Samuel falou do TinkerCAD e ele ressaltou muito na parte da modelagem uma coisa que eu particularmente já falando de mim que eu gosto muito do TinkerCAD é fazer a parte tem a parte de eletrônica ou seja vocês pegam os componentes e colocam fazem as ligações e conseguem utilizar ele através da programação então por exemplo essa é uma parte que eu gosto bastante se vocês ainda não conhecem Arduino é o tipo de coisa que é da hora de já ir aprendendo acredito que vocês estão no ensino médio então para ter um contato o TinkerCAD ele é muito bom ele é de graça então já dá para ir tendo contato bom só lembrando voltando um pouco no arquivo do Drive infelizmente como foi o José que gerou alguns dos arquivos por exemplo arquivos que ele mandar que estejam no GrabCAD vocês vão poder abrir normalmente mas por exemplo o chassi infelizmente só quem tiver a versão 2021 porque como a gente comentou como ele está na versão 2021 só abre em versão 2021 não abre em versões menores o Daniel perguntou ali se a gente pode passar os contatos podemos vou mandar meu e-mail aqui vou botar meu e-mail acho que o meu está aí então era basicamente isso pessoal nossa oficina agradeço a participação de vocês mais uma vez espero que vocês tenham gostado qualquer coisa podem nos contatar aí no e-mail e tal e é isso pessoal estamos à disposição valeu galera grande abraço boa tarde e agradeço a vocês e aí e aí